Ela é definida pela Resolução 716 do Conselho Nacional de Saúde, e o tema dela é a política mental como direito para a defesa do cuidado da saúde em liberdade rumo a avanços e garantias dos serviços de atenção psicossocial no SUS, vai ser em Brasília. E nessa edição, ela homenageia Domingo Sávio, um médico neurologista e sanitarista que teve um papel muito importante na coordenação da Terceira Conferência Nacional de Saúde Mental e na reforma psiquiátrica do país. Essa resolução também trata sobre as conferências livres em saúde mental, colocando prazo para que elas ocorram. Cada conferência, as conferências no geral podem eleger até 160 delegados. Aqui, hoje, nós elegeremos dois representantes do Morhan, porque nós conseguimos atingir um bom número de inscritos, passamos de 100 pessoas, então agora a gente tem direito a dois representantes. Isso deixou a gente bem feliz. E essas Conferências Nacionais de Saúde Mental no Brasil, elas ocorreram em 87, 92, 2001 e 2010. Fazia muitos anos que não acontecia. E ela voltar é um marco pra conferência. Ela é uma realização do Ministério da Saúde e espera reunir mais de 2 mil participantes presenciais nessa edição. Então, eu, pra dar início hoje, gostaria de convidar a doutora Lúcia Osório pra conduzir o nosso dia, nossa manhã. Doutora Lúcia Osório é psicóloga, psicanalista, pesquisadora dos laboratórios LIPS da PUC, do Rio e da Sorbonne, na França. Psicóloga criadora do serviço de psicologia do Hospital Municipal da Nossa Senhora do Loreto, do Rio, chefia de saúde mental do Hospital Municipal de Nossa Senhora do Loreto, de 89 a 96. Lúcia é também conselheira do Conselho Regional de Psicologia, sexta plenária, membro fundadora do Centro de Estudos Sociopsicanalíticos, pós-doutora do Departamento de Psicologia Social e Institucional da UERJ. Militante do Morin, doutora na Universidade de Paris VIII, Departamento de Educação na França e pela UERJ. Mestrado no Instituto de Medicina Coletiva do IMS da UERJ e trabalha com direitos humanos, movimentos sociais e grupos e instituições, subjetividades e políticas públicas. Bom dia, Lúcia, muito obrigada por tomar conduzir a nossa... Tem aí umas coisas que você... Bom, eu não estou mais no nosso senhor do Loreto, eu era, né? E fui conselheira há muito tempo atrás, né? Quer dizer, hoje é a... No caso, a plenária é a da Célia, a Célia está lá na plenária, né? Eu fui da sexta, Célia, da sexta, tem um tempo pra caramba, né? Bem, mas eu queria agradecer, eu estou bastante, assim, feliz com a realização dessa conferência e eu gostaria muito de agradecer, a primeira coisa, sabe, agradecer ao meu filho, ao meu filho, Milton Osório Moraes, que foi um grande geneticista, biólogo, que lutou tanto, sabe, no enfrentamento à rancenia, e quero te agradecer, meu filho. Muito obrigada, né? Pela sua luta, muito obrigada. Pelos seus hinos de liberdade, toda vez que eu falo nele, eu me emociono. E eu acho que a gente está numa conferência, né? De saúde mental e é importante, né? A gente mostrar aí os afetos, né? Isso é muito importante, né? Bom, a gente tem que agradecer ao Ministério da Saúde sempre, né? Por essa luta enorme, né? Que está levando pelo nosso valoroso SUS e Nízia Fica, essa é uma outra questão muito importante, né? Ao Conselho Nacional de Saúde, ao Mohan, no caso, a nossa Diretoria Nacional do Mohan, né? Que nos deu muito apoio, né? A comissão organizadora dessa conferência, que foi importantíssima para que a gente esteja, hoje, conseguindo fazer esse trabalho, né? A todos presentes, inclusive, as pessoas que já estão aqui, inclusive, né? Que vão compor a mesa, muito obrigada, né? Que segue já. E, no caso, a essa rede enorme de militância do Mohan e da Rede Rãs, né? Obrigada a todos. Bem, por que essa conferência de saúde mental, né? É muito importante dizer que esta nossa conferência é a primeira, a primeira conferência nacional livre de saúde mental no enfrentamento à ranceníza. É um grande nome, né? É um título bem grande, né? Pois é. Mas ela se engendra justamente nas nossas experiências de vida, né? Isso aí é muito importante, né? Porque é a gente dando, de alguma maneira, com essa conferência, ressonâncias, né? A essas vozes, a esses sentidos tantos que vêm acontecendo no nosso campo de trabalho, né? Eu acho que essa conferência, sabe? Ela é uma oportunidade, né? Ela é uma oportunidade que nós vamos ter, tanto de fazer propostas, né? Quer dizer, a gente debater, como a gente fazer propostas para a quinta conferência, como dizia a Fernanda, mas também vai ser um início, né? De uma abertura para nós começarmos a amadurecer, amadurecer, né? Porque já existem muitos, mas amadurecer debates, né? No campo da saúde mental, né? Para o enfrentamento à ranceníza. Então, eu considero essa conferência um dispositivo de resistência, né? E todo dispositivo, né? Ele nos leva para os lugares mais incríveis que a gente não pode nem imaginar, não é? E vocês sabem, né? Nós todos conhecemos muito bem o que é resistência, né? A resistência faz maravilhas, né? Muito bem. Então, esse campo nosso, né? Que eu chamo de um campo problemático, né? de saúde mental, né? No enfrentamento à ranceníza. Vamos aí... Nós temos cada... Vamos ter uns 10 minutos de fala, né? Quer dizer... Então, seria muita pretensão, né? Explorar a riqueza desse campo com tão pouco tempo, né? Mas... O que é que a gente faz? Assim, as coisas que a gente pode. E eu, então, trouxe algumas reflexões, né? Algumas reflexões que eu acho, assim... Que eu chamo de urgências, sabe? Para nós podermos fazer debates, né? Quer dizer, a primeira reflexão é... Em relação à questão da saúde mental, seria que toda prática transformadora em saúde mental, ela se engendra numa prática coletiva, né? Então, são, assim... Acho muito importante nós, sabe? Eu não tenho uma coisa muito boa. Aposentão? Eu tenho uma coisa maior. Eu vou perguntar antes. O que foi? Aparar a bolsinha dele dentro do... Ah, o microfone é aberto. O que é que tá havendo aí? Eu não tô... Pronto, gente. Desculpa. É um microfone que ficou aberto e deu interferência. Mas já fechei. Podem continuar. Ah, tá. Então, quer dizer, a gente aposta, né? A importância de nós apostarmos no trabalho em comum, nas alianças, né? Nas formas de cooperação, em novas formas de cooperação, né? Sempre, não é? No caso, com... Sabendo que tentar juntar, né? Não é à toa que a gente tá fazendo uma conferência livre, quer dizer, pra apostar no nosso protagonismo, na construção de políticas públicas de saúde. Ou seja, é o governo, são instituições, são instituições de formação, são serviços de saúde, são comunidades, são territórios, ou seja, a sociedade trabalhando, né? Pra que nós possamos construir, né? Uma saúde, né? Democrática, né? Em que se contemple também a problemática da saúde mental. Bom, essa conferência, não é? Ela responde, como eu dizia pra vocês, a essas demandas, né? A essas demandas. E uma demanda que nós estamos fazendo nessa conferência é pensar numa equipe de saúde multiprofissional, né? Ou um nome que se queira dar, interdisciplinar, transdisciplinar, né? Mas uma equipe de saúde em que esteja também o psicólogo, né? Essa daí é uma defasagem, né? Que tá acontecendo no nosso campo de trabalho e que a gente precisa, na verdade, pensar nisso. Bom, e com práticas de promoção, quer dizer, isso é outra coisa muito importante, né? Saúde mental não é só o trabalho com a cura, né? Quer dizer, no enfrentamento à ranceníase. Não, é promoção, é prevenção em saúde também, né? Daí essa importância dessa prática coletiva, né? Muito bem. E por que, né, essa ênfase? Porque isso é uma outra urgência que eu queria ressaltar aqui, que é a produção de novas subjetividades, né? Ou seja, a produção de modos, né? De novos modos de ser, de pensar, de agir, né? De estar no mundo. Por quê? No nosso campo de trabalho, nós enfrentamos, mas muitos estigmas, muitos preconceitos, né? Que, na verdade, são o quê? São subjetividades. São subjetividades que estão aí, né? No tecido social e que as pessoas, não é? Que afetadas, como a gente chama, não é? Pela ranceníase, sofrem, sofrem muito, não é? No caso, isso é uma urgência, uma urgência, não é? Porque nós precisamos desconstruir os estigmas que atravessam esse nosso campo de trabalho da ranceníase, não é? Porque os estigmas são o quê? São fascismos, são modos fascistas de ser, de estar. Estigma é subjetividade. São subjetividades que estão presentes no tecido social, né? Que criminalizam as diferenças, não é? Que provocam a segregação. Nós temos, por exemplo, um grande analisador no nosso campo de trabalho, não é? Quer dizer, dentre tantos, eu gostaria de mencionar um, que são as colônias, não é? As colônias são grandes analisadores. Ontem mesmo, nós estávamos numa solenidade, num encontro com os filhos separados, não é? Quer dizer, as colônias, elas são fruto, não é? Dessa polícia do Estado, não é? O Estado tem muitas polícias, políticas, não é? São polícias de segregação, de criminalização, não é? Temos, então, e só isso aí daria muito tempo para nós podermos discutir, não é? Que é essa questão da importância, não é? De uma política, não é? De transição, não é? De uma política de transição, não é? Na desconstrução, não é? Dessa crueldade do Estado, não é? Quer dizer, com as colônias, não é? Podendo pensar naquelas pessoas, não é? Que tiveram seus filhos separados, não é? Que sofreram tanto, estão aí os filhos precisando de muitas reparações, mas muitas reparações mesmo, não é? Então, essa urgência de desconstruir o estigma, isso está presente no nosso campo, não é? Por quê? Porque também tem uma outra questão importante para explorar, que é a questão do sofrimento, do sofrimento psíquico, não é? O estigma, não é? O desrespeito, não é? Ele, a falta de cuidado, o preconceito provoca angústia, provoca sofrimento e é um fator de risco, isso é fundamental também para as reações rancênicas, não é? Então, minha gente, às vezes, não é? Na saúde, se pensa muito nos tratamentos, nas medicalizações, nas técnicas, não é? A gente esquece que o corpo sofre, não é? Que o corpo, ele adoece por sofrimento psíquico, isso também é muito importante, não é? Então, e que este sofrimento, ele deixa marcas, ele deixa marcas. Então, uma outra questão que eu também gostaria de assinalar aqui para vocês, e termino a minha fala, bem rápida, é a importância da memória. Por quê? Porque as experiências de vida, elas deixam marcas. O nosso campo tem muitas marcas, a Hansenese tem uma história, eu acho importantíssima essa questão da construção de uma história, isso faz parte da saúde mental, desse campo da saúde mental também. E essa história, não é? Ela tem, como toda história, não é? Tem dramas, tem tramas, não é? Tem alegrias, tem muitas tristezas também, não é? São traços, são traços, não é? Que ficam, não é? Agora, a gente não pode esquecer que toda memória, ela serve para o combate. Esse é um trabalho importantíssimo com a memória, não é? Então, eu termino lembrando, trazendo para vocês duas falas, não é? Dessa história nossa no campo da Hansenese. Eu trago uma frase que é do meu filho, não é? Milton Osório Moraes, não é? Quando ele dizia, está aí a carinha do meu filho, linda, que infelizmente faleceu, não é? Ele dizendo, no dia em que ele recebeu um prêmio Bacurau, né? O prêmio Bacurau, que foi dado justamente pelo Mohan, ele dizia. Os frutos da ciência, ele estava muito feliz nesse dia, justamente por saber que os frutos da ciência chegavam, né? Ele dizendo, fico feliz em saber que é os frutos da ciência chegando a quem dela precisa, auxiliando no controle da doença, fazendo com que se tenha a diminuição do estigma que essa doença carrega. E uma outra frase é do nosso querido Bacurau, militante histórico, né? Grande batalhador nessa história no campo da Hansenese, né? Quando ele também, essa frase é célebre dele, né? Quer dizer, o amor continua sendo o melhor remédio para os males do mundo. A Hansenese também se cura com muito amor. Bem, é isso, minha gente. Muito obrigada. Um beijo grande para vocês. Até logo. E aí, Fernanda, agora vamos continuar. Agora é a parte que a gente começa a mesa. Agora vem a mesa, né? E não é porque eu pensei que o Faustino já estivesse por aí. O Franklin entrou. Franklin, você está com o Faustino? Ele pode fazer a fala agora? Acho que não. Acho que ainda não. Não? Então, pode ir para a apresentação da mesa. Então, nós também convidamos uns companheiros de luta, já que estão aí também há muito tempo, nesse trabalho na saúde mental, né? Então, temos a Célia Maza de Souza, que é ex-presidente do CRP do Paraná, de 2009 a 2022, e é conselheira tesoureira do 19º plenário do Conselho Federal. Ela atualmente é conselheira do Conselho Federal de Psicologia. Ela possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Campus Curitiba. Trabalhou na área clínica com pessoas com histórico de uso abusivo ou dependência de álcool e outras drogas, no Conselho Regional de Psicologia do Paraná, como orientadora fiscal, chefe de departamento técnico, gerente geral e coordenadora técnica de políticas públicas e eventos. Isso entre 1997 e 2016. E membro do Movimento Nacional Mães pela Diversidade. Tem experiência na área de psicologia, políticas públicas, com ênfase em psicologia, atuando principalmente nos seguintes temas. Psicologia, direitos humanos, políticas públicas, movimentos sociais, psicoterapia, mito, filiação, família, saúde, gênero e sexualidade. Nós também chamamos o Pedro Gabriel Delgado, que também muitas pessoas aqui o conhecem. Eu não sei se o Pedro já chegou, mas enfim. Ele é psiquiatra, é professor da UFRJ, atual diretor do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. E, como coordenador nacional de saúde mental, presidiu a terceira, que foi em 2001, e a quarta, em 2010, Conferências Nacionais de Saúde Mental. O Pedro. Tem o Marinaldo, nosso querido Marinaldo Silva Santos, que é psicólogo, que é presidente do Sindicato dos Psicólogos do Estado do Rio de Janeiro, Conselheiro do Conselho Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, de 2013 a 2023, até agora. Foi Conselheiro da 15ª Plenária do CRP, Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, de 2019 a 2022. E foi Conselheiro do Conselho Municipal de Saúde de Mangaratiba e Tesoureiro da Federação Nacional dos Psicólogos. Temos também Elione Figueiredo de Arruda, mestre em Psicologia Clínica pela PUC, de São Paulo, especialista em Psicomuncologia pelo Célio Estapiência, em Psicoterapia de Família e Casal pela Unifesp, e em LUTO pelo LELU, Laboratório de Estudos sobre o LUTO PUC, São Paulo. É servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, CERMAC Dermatologia. E Clouzeny Modesto, nossa querida Clouzeny, professora adjunta, adjunto 4, da Faculdade de Enfermagem, da Federal de Mato Grosso, especialista em Administração e Assistência em Enfermagem, mestranda em Ciências da Educação pelo Mercosul, membro do Conselho Científico da revista Saúde Coletiva Barueri, membro do Grupo de Pesquisas Pinedut, da Federal de Mato Grosso, coordenadora da Rede Rãs Mato Grosso, primeira secretária da Reúna Rãs do Brasil, membro do Morran Nacional, e núcleo Cuiabá e membro do Conselho Municipal de Saúde de Várzea Grande, representando as pessoas acometidas pela rancenese, pela ABPH. Bom, meus queridos, minhas queridas, vamos então começar agora, Célia, né? Célia, você pode falar, querida. Obrigada aí. Obrigada eu. Bom dia a todas as pessoas. É um prazer estar aqui, em nome do Conselho Federal de Psicologia, representando Pedro Paulo Bicalho, que foi presidente do CRP do Rio de Janeiro, e colega aí na área educacional, professor da Universidade Federal do Rio, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, por conta de um compromisso fora, inclusive, do país. Ele está em Montevidéu, em retorno provavelmente hoje. Então, gente, acho que assim, quero até reforçar o que Lúcia fala, porque acho que a gente precisa fazer como a água, sabe? Tanto bate na pedra até que fura. A gente tem muitos desafios em várias áreas, e acho que nas áreas que envolvem estigmas, preconceitos, tem muito, muito que a gente contribuir. Desde o acompanhamento nas campanhas, poder participar de uma forma, a contribuir com os profissionais da comunicação, de como tocar melhor o coração, a alma das pessoas, no sentido de romper preconceitos. E quando se fala de ranceníase, ainda muitas pessoas associam a história até bíblica, aquele afastamento, isolamento de Lázaro e tudo mais. E de uma forma muito pesada, de pessoas que precisam ser excluídas, afastadas do seu meio. Coisa que a gente viveu também nos anos 80, e por incrível que pareça, ainda vive em relação ao HIV AIDS. Então, e tendo uma grande diferença, a ranceníase não é só tratável como é curável. O HIV, estamos chegando lá até, quase na questão de vacina sendo descoberta e tal. Mas ainda há muito preconceito. Eu trabalhei muitos anos na área de dependência química e acompanhei família com uma pessoa que era portadora da ranceníase. E a questão do alcoolismo se acentuou barbaramente em função só do diagnóstico. E que demorou para ter acesso, enfim. Coisas que a gente percebe, vai ler histórias sobre, ou quando tem contato no acompanhamento, o quanto as pessoas, às vezes, vão em vários dermatologistas para descobrir daí, de fato, a doença, porque ficam levantando outras hipóteses. Se a pessoa tem um histórico de algum outro tipo de agravo de doença, ficam achando que é consequência da diabetes, ou seja lá do que for, em termos de... Buscam tantas outras questões. Óbvio que as pesquisas precisam ser feitas para isso. Mas e a angústia dessa busca? Então, quando tem... A pessoa é acompanhada por psicólogo, tem uma estrutura também familiar, de acolhimento, tudo fica mais fácil. O impacto do diagnóstico também pesa exatamente por esse histórico que é de carregado de preconceito, né? E se a pessoa tem já algum... A doença já avançou um pouco e que tem consequências na sua condição de trabalho, começa a limitar algumas atividades de vida diária, e isso é mais um complexo que não fica só na questão da saúde mental da pessoa, né? Mas também de quem está perto, de quem acompanha, né? Então, precisa de um acompanhamento familiar. E fundamental, adesão ao tratamento, que muita gente quer desistir ou acha que não vai ter jeito, que não vale a pena, né? E nós podemos contribuir. Então, reforço a ideia que realmente a gente precisa ter. essa importância, né? Do trabalho multi, íntere e transdisciplinar, né? Que a doutora Lúcia mencionou. É fundamental, né? Porque a gente precisa enfrentar preconceito histórico, preconceito em relação às reações que, porventura, a pessoa tem ao saber do diagnóstico, preconceito familiar, e precisa desse acompanhamento, né? E que a gente não pode perder tempo, né? Tem que seguir, e o impacto emocional interfere, inclusive, na recuperação. Porque uma pessoa que deprime em cima de um diagnóstico, parece que alimenta mais a doença, né? Quando tem... Porque a gente percebe as diferenças, pessoas que têm mais garra no enfrentamento, conseguem ter recursos, né? emocionais pra lidar, fica até mais fácil, né? Enfrentar esse desafio. E tendo apoio familiar, nem se fala, né? Eu sou terapeuta de famílias também, então foi o contato que eu tive até com pessoa com rancenias e foi em função de tratamento, né? De acompanhamento de... em terapia de família. E todas aquelas questões de se transmite, não transmite, porque até essas coisas básicas a gente precisa divulgar, né? A importância, portanto, de existir um movimento, né? Mundial, não só local, né? Pra se divulgar as questões básicas da rancenias. E queria destacar que saúde integral, de fato, pelo conceito da Organização Mundial de Saúde, ninguém tem. 24 horas por dia, com certeza não. Porque a gente ter um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença, né? Um estado completo de bem-estar realmente não acontece. Nem que seja a cadeira que você tá sentado não é muito adequada, a ansiedade em cima de alguma questão. Então, assim, questão de saúde mental é questão de níveis. E é outro preconceito de a gente achar que alguém que tem alguma dificuldade, algum transtorno, algum distúrbio em relação à saúde mental é uma pessoa também estigmatizada, né? Quanto mais, digamos, esse nível, né, de disfunção em relação à sua saúde se acentua, se a pessoa faz terapia, se ela vai no psiquiatra e toma medicação psiquiátrica, então parece que, assim, as pessoas colocam em níveis. E eu estava lendo alguns artigos que as pessoas colocam, inclusive em divulgações, da importância de ter acompanhamento em saúde mental, nem que seja indo até no psiquiatra, como se ir no psiquiatra fosse um nível muito mais grave, né? Então, o quanto a gente também, entre nós, profissionais, nós nos colocamos, às vezes, em níveis de reforçar preconceito, né? E, às vezes, a gente precisa, muitas vezes, na psicologia, trabalhar por muito tempo algumas questões para a pessoa conseguir buscar o tratamento médico, né? Seja ele clínico, no caso de doenças que envolvem aspectos clínicos, manter a adesão no tratamento, seja pela diabetes, seja pressão, seja rancenias, seja tuberculose, que é bem comum sumir os sintomas, a pessoa para de tomar o medicamento e daí tem agravos, né? E que está aí rolando. Então, o quanto a gente tem que trabalhar em conjunto mesmo, né? E reforçar essa ideia que o amor continua sendo o melhor remédio, no sentido de despertar o amor próprio também, né? Que eu acredito no conceito de saúde mental, que é a capacidade que a gente tem de lidar com a gente, né? Primeiro consigo mesmo, depois com os outros e com os desafios, né? Os desafios, enfrentar, enfim, os desafios da vida, né? E isso só é possível com um olhar amoroso. Primeiro para si, para os outros, né? Ter empatia, poder colocar-se no lugar do outro e daí ter a força de enfrentar os desafios que a vida nos propõe, seja no trabalho, na família, na vizinhança, enfim, é fundamental, né? Eu desejo demais que esse encontro, essa conferência, seja realmente um sucesso e que esse tema seja cada vez mais pautado nas políticas públicas de saúde e de saúde mental, coisa que a gente vê muito pouco. Eu participo de conferências de saúde desde os anos 90 e é um tema que quando aparece é um, às vezes é uma menção só, né? E a gente precisa torná-la muito mais visível, muito mais parte do dia a dia para que a gente consiga recuperar mais pessoas, né? E trabalhar realmente por uma saúde mais próxima possível do conceito da Organização Mundial de Saúde que a gente possa ter um bem-estar físico, mental, social cada vez melhor, né? E isso envolve também, fica aí um desafio principalmente para quem é profissional da saúde, a gente abandonar um pouco o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, e olhar mais para a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidades, que ali fala das políticas públicas, fala de todas as condições sociais, econômicas, né? Enfim, para que a pessoa se desenvolva contento com aquela CID. CID é um detalhe, né? Tudo que envolve a pessoa é muito mais do que um diagnóstico, né? É a vida, é o desafio, é o trabalho, é a família, enfim. É isso que eu queria contribuir para esse momento, né? A gente tem um tempinho curtinho e precisamos avançar aí nas pautas e propostas para a nossa conferência do final do ano. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, Célia. Muito obrigada. Muito obrigada, Miriam. Bem, nós vamos agora... Marinaldo, né? Vamos escutar o Marinaldo. Bom, bom dia a todas e todos, todos. Eu sou... Estou aqui falando em nome do sindicato do psicólogo do Estado do Rio de Janeiro. e agradecer o convite para estar participando aqui desta mesa. Viu, Lúcia? Eu tenho a impressão, aliás, tenho a certeza de que nós estamos sendo observados por uma estrela, a estrela miltoniana, que eu acho... Eu acho que ele está observando e vendo o quanto foi importante, e muito feliz, com certeza, e vendo que o trabalho dele foi um trabalho para que pudesse fazer com que a humanidade se beneficiasse dele. Então, assim, eu acho que esse talvez tenha sido o maior ganho, a observação que ele possa estar fazendo lá de cima como uma estrela. Bom, então, assim, como presidente do sindicato, a gente está sempre buscando novos campos de trabalho para o profissional de psicologia. E estar aqui é um desses trabalhos em busca de novos campos, ou melhor, não novos campos, mas o reconhecimento de um campo em que o psicólogo possa atuar, possa fazer parte de uma equipe, e aí, como diz a Lúcia, o multi, o trans, o interdisciplinar, mas que ele possa estar presente nessa equipe de cuidados para a rancenice, para o portador de rancenice. mas eu queria fazer aqui um paralelo que a gente está falando de saúde mental, e aí, quando a gente fala de saúde mental, o que vem na nossa mente? Vêm os transtornos, vem a reforma psiquiátrica brasileira, que ainda não está consolidada, já há algum tempo que houve a reforma, e ela ainda não conseguiu se consolidar como prática, porque existem forças de atuação indo, evidentemente, contra essa reforma, contra esta forma de tratar de cuidar daquele que tem algum transtorno severo. E aqui, essa conferência coloca a política de saúde mental como direito pela defesa do cuidado em liberdade, que é justamente um dos pilares da reforma psiquiátrica. E aqui vem um outro, que eu acho que aonde nos encaixamos, rumo a avanços e garantias dos serviços da atenção psicossocial no SUS. Então, assim, quando a gente pensa justamente na saúde mental, a gente geralmente leva para o campo dos transtornos mentais, dos transtornos psiquiátricos. E aí, a gente pode começar a pensar assim, mas como isso se coloca? Então, para exemplificar, nós podemos colocar aqui as comunidades terapêuticas, por exemplo, que são instituições que se utilizam de métodos de confinamento, aprisionamento das pessoas, obrigando-as a trabalhos forçados, que chamam lá nas comunidades terapêuticas de laborterapia, sem que haja qualquer profissional de saúde, né, havendo apenas a participação dos seguranças. Então, isso daí é uma das lutas em que a reforma psiquiátrica está fazendo para que aquele que tem um sofrimento psíquico fundamentalmente ligado, no caso da comunidade terapêutica, a questão de álcool e outras drogas, né, possam fazer o seu acompanhamento e o seu acompanhamento em liberdade, né. Manicômios nunca mais é um dos motes, né, da reforma psiquiátrica em que nós acompanhamos isso daí, né. Então, quando se pensa em atenção psicossocial, vem em nossa mente os transtornos e não outras formas de sofrimento psíquico, como é o caso de um diagnóstico de ranceníase, o que impacta no sujeito, né, diante de um diagnóstico. E aí, não é apenas a questão da ranceníase, mas, fundamentalmente, a gente trata aqui, né, desse diagnóstico sobre a ranceníase, mas, assim, eu tenho um exemplo muito claro do que é um impacto de um diagnóstico quando ele é feito, vamos dizer assim, friamente para aqueles que estão fazendo uso dos serviços, né. Nos anos 80, eu era funcionário da Fundação Oswaldo Cruz, né, e nós tínhamos um colega que ele foi diagnosticado com diabetes, né. E aí, esse rapaz, ele simplesmente recebeu o diagnóstico de uma forma muito fria, e colocando, sendo colocado para ele, né, tudo aquilo que ele não poderia fazer, né, não o que ele poderia fazer, mas apenas o que ele não poderia fazer. Esse rapaz, ele acabou, né, deixando os seus projetos de vida de lado, né, ele largou, simplesmente abandonou o seu trabalho, o seu emprego, abandonou a família, e acabou indo morar, ser o morador de rua numa determinada cidade do estado do Rio de Janeiro. Eu sinto isso como exemplo porque é a força que um diagnóstico pode colocar no sujeito. impacto é esse que a gente não percebe potencialidades quando ele é mal feito, quando um diagnóstico ele é passado e passado de uma forma fria, né, simplesmente é o que diz ali os exames feitos, né, então assim, nada, nada do que possa tratar o sujeito como potência, né, apenas o sujeito como o indivíduo que é acometido de algum mal e que é proibido de tantas coisas que a vida oferece, né, esquecendo de que existe tantas outras coisas que a vida pode nos proporcionar e que a gente pode mudar essa história também, né, então assim, atenção, a atuação do psicólogo, né, também envolve o apoio no tratamento de pessoas acometidas por diferentes doenças, incluindo aí a rancenise, que é o nosso caso, né, e nós acreditamos existir uma uma demanda enorme, reprimida, né, de atendimento psicológico a pacientes com rancenise, uma vez que não existe na equipe de cuidados o profissional de psicologia ali que poderia estar atuando e ajudando muito, e quando a gente fala, né, do paciente de rancenise, evidentemente que a família está incluída, porque a família sofre ali com ele, com esse diagnóstico, né, e a falta de informação também é um dos grandes pilares, né, vamos dizer assim, do acometimento e da afetação que esse diagnóstico vai trazer para a pessoa. O contexto de estigmatização da rancenise afeta intensamente a saúde mental das pessoas atingidas pela doença. atuação da equipe de cuidados é fundamental para que envolva o paciente, para que ele possa, né, compreender as necessidades de acompanhamento psicológico para o seu bem-estar mental. Então, assim, não basta apenas, né, que haja o profissional de psicologia ali nesta equipe, mas eu acho que o acolhimento que esta equipe poderá dar ao paciente até chegar, né, ao profissional de psicologia é fundamental para que ele possa compreender esta necessidade, né. E aí, eu estou trazendo aqui uns dados, eu fiz uma apresentação muito curta, né, já pensando assim no tempo, que poderia também ser curto, daí eu estou trazendo aqui uns dados da organização mundial de saúde, né, que segundo informa, o portador de Hansenise, além de lidar com as questões de aspectos físicos como reações e possíveis sequelas da doença, até 50% das pessoas afetadas estão sujeitos a depressão, transtorno de ansiedade e tentativas de suicídio, né, por isso que é muito importante o cuidado neste diagnóstico, por isso que é muito importante que o profissional de psicologia esteja ali fazendo parte, né, desta equipe de cuidados, né, inserir o psicólogo na equipe de cuidados ao tratamento da Hansenise é fundamental para melhorar a qualidade de vida dos afetados. e quando a gente fala, né, evidentemente da inclusão do profissional de psicologia, a gente está tratando, a gente está falando aqui claramente de concurso público como forma de admissão deste profissional, né, eu acho que os servidores se nós não lutarmos por concurso público será uma classe em extinção, né, é fundamental que os acessos, né, aos cargos sejam por concurso para que a gente possa ter uma continuidade dos serviços, porque o profissional, quando ele é terceirizado, ele não consegue dar continuidade no serviço, porque ele estará sempre à procura, né, de melhores trabalhos, de melhores salários, então, o terceirizado, ele tem esta questão vinculada a ele e que também fica muito debilitado na discussão do trabalho, na discussão do que fazer, né, quando se discute ali na equipe múlti ou interdisciplinar, tá, então, assim, era basicamente isto que eu estava querendo trazer, né, para que a gente pudesse estar contribuindo, né, embora a fala, eu tenha preparado uma fala curta, mas é no sentido de que a gente possa lutar pela inclusão do profissional psicólogo nessa equipe, né, de cuidados ao portador da ranceníase e a sua família também. Obrigado. Obrigada, meu querido Marinaldo, companheiro já de tanto tempo, né, meu amor. Enfim, vocês estão colocando, Célia, né, você, né, já apontaram, né, para tantas questões que, assim, me estimulam a querer discutir, tem algumas, já as pessoas estão nas participações, estão pontuando também questões importantes, mas a gente vai precisar, vamos deixar esses debates, né, para, infelizmente, quem sabe para a gente apresentar propostas, hoje vai aparecer no nível das propostas, né, mas vamos, eu estou com muita vontade a gente já pensar num outro momento para nós podermos aprofundar essas questões todas, né, aqui, né, fazermos um outro zoom, né, com mais tempo, né, para a gente poder aprofundar mais isso, vocês estão tocando em pontos essenciais, né, bem, agora você, Elione, estamos aqui te ouvindo, está sem voz, você está sem voz, o microfone, tem que ligar o microfone, e aí, Fernando? Oi, Elione, você toca na tela e clica no botãozinho que tem um microfone, ali você vai liberar o seu mic para a gente te ouvir, aí, pronto, ótimo. Está saindo o som? Tá, agora está. Eu quero agradecer a comissão organizadora, em especial a pessoa do Arthur, muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês, e agradecer a Secretaria de Saúde, da qual eu faço parte, é um prazer, e assim, um trabalho que me traz muito contentamento, eu gosto muito de trabalhar com os pacientes de rancenise, que são portadores de rancenise, não tem muito tempo que eu estou trabalhando, acho que mais ou menos uns seis, sete anos, mas como eu já tenho um tempo trabalhando com doenças crônicas, em especial, eu trabalhava com oncologia, não é tão diferente assim, e eu fiquei pensando, como eu trabalho no CERMAC, e a gente trabalha com pacientes que já vêm conosco com várias sequelas, e inclusive com morbidades, enfim, eu trouxe um outro questionamento, que é algo que nos inquieta bastante, no CERMAC nós temos uma equipe multidisciplinar, então nós temos além dos médicos, a gente tem também a fisioterapia, tem terapia ocupacional, a nutrição, enfermagem, assistente social, clínico de dor, é uma equipe bem ampla, ortopedista, cirurgião, enfim, e a gente trabalha bastante ligado, nós discutimos os casos, e considerando o estigma, mas de uma outra forma, o que me inquieta muito, o que nos inquieta e o que nos traz bastante sofrimento, é relacionado à dor, à neuropatia, e em especial à dor neuropática, porque eu percebo, a gente percebe que muitas vezes as pessoas, inclusive a família, as pessoas não conseguem validar a dor que o paciente vive, como esses pacientes chegam para nós com já, às vezes, mais de ano de tratamento, e eles já chegam conosco com membros em garra, com várias limitações, várias sequelas, eles já estão afastados do trabalho, o casamento está vivenciando situação bastante conflituosa, né, então, como psicóloga, a gente trabalha não só com o paciente, mas com a família do paciente também, muitas vezes a gente faz algumas inserções, se esse paciente ainda está ligado ao trabalho, né, e aí, eu entendo, talvez seja algo um pouco diferente do que se pensa, mas eu entendo muitas vezes, eu vejo muitas vezes alguns desses pacientes com cuidados paliativos, não no sentido de que esse paciente vai ao óbito, até pode acontecer, mas, quando eu tenho uma necessidade de amputação, quando eu tenho uma necessidade de afastamento por muito tempo do trabalho, quando eu não tenho essa possibilidade de retornar, é um sofrimento para além da dor física, para além da dor social, familiar, enfim, e aí, eu estava lendo um conceito do Araújo que eu gostaria de trazer para vocês, ele diz assim, que todo paciente, ele quer ser compreendido como um ser humano que sofre, por quê? Além da dor física, possui conflitos existenciais e necessidades que os fármacos ou os aparelhos de autotecnologia não podem suprir, precisam de relacionamento humano baseado na empatia. E eu vejo, é assim, muitas vezes, eu estou ouvindo o paciente e eles, as lágrimas descem lá e descem aqui também. a gente teve um tempo em que nós, infelizmente, ficamos por um breve tempo sem rancenólogo no serviço e os pacientes iam até nós na busca de acolhimento, na busca de alguém que ouvisse, na busca de alguém que estivesse com ele. São vários fármacos e vocês sabem, eu não preciso falar que eles fazem uso mas muitas vezes esse paciente chega e o falar da dor que não é só a dor neuropática. Muitas vezes não é só aquela dor no membro é uma dor social, é uma dor de que eu não posso mais fazer aquilo para o qual eu fui habilitado a fazer, aquilo que eu aprendi a fazer. isso é extremamente gritante e a mim me incomoda muito, a equipe da qual eu faço parte nos incomoda muito, às vezes a gente tem pacientes fazendo as cirurgias de neurolise, de transposição tendine, enfim, alguns têm resultado, outros nem tanto e eles falam mas e aí? Até quando? Então, assim, eu falei, eu preciso falar daquilo que me inquieta, daquilo que me incomoda, daquilo que eu vejo os pacientes sofrendo, vivenciando e ainda não encontramos uma maneira pelo menos de paliar. a gente encontra, mas assim, não é o que a gente gostaria, né? E a gente sabe que quando você consegue pelo menos fazer com que essa dor fisiológica fique ausente, aí eles vão começar a expressar as outras dores, aí eles vão começar a falar, então, eu tenho um paciente que ele falou assim pra mim, nossa, eu não conseguia entender que ele fez um banheiro fora da casa dele, porque ele entendia que ele poderia contaminar a família dele. E aquilo pra mim foi assim, extremamente sofrível, é horrível ouvir isso, mas ele dizia assim, eu não consegui entender isso, do quanto a minha família sofre quando eu me distancio dela. Então, eu acho que a gente precisa um pouco mais de empatia, eu acho que a gente precisa ouvir um pouco mais essa dor que é não só física, as pessoas precisam de, com certeza, de mais pesquisas, de mais fármacos, de mais profissionais, infelizmente, a gente tem realmente, como o Marinaldo falou, poucos profissionais da área da psicologia inclusos nesse serviço, principalmente no serviço de atenção primária, eu faço parte da média e alta complexidade, então, infelizmente, a maioria dos pacientes que chegam para nós, eles não foram ouvidos por nenhum psicólogo, eles têm ainda um estigma muito grande, eles não falam, uma boa parte das vezes, eles não falam que eles estão tratando de ranceníase, e alguns deles ainda ficam, já estão finalizando o tratamento, e eles ainda ficam com uma ideia de, será que eu ainda não posso transmitir? Será que eu posso estar ao lado da família? Tem uma outra paciente, tem uma desculpa, a gente imagina, que ela fez a escolha de comprar uma casa numa zona rural para ficar longe de todo mundo, e ela conversa com a família dela apenas via chamada de vídeo, ela não aceita nenhuma proximidade, ela está já com vários comprometimentos, e a gente sabe que às vezes desenvolve inclusive a diabetes, por conta dos medicamentos, então assim, é complicado fazer um acompanhamento com ela, e ela não aceita, ela não entende, ela não concorda, ela não aceita nem que a gente vá até ela, ela não abre a porta, ela se isolou, mas eu gostaria que a gente pensasse um pouco na questão da dor, porque é horrível, é insuportável, e eu vejo os pacientes com dor onde eles abrem mão de tudo, então eles não conseguem papel social, eles não conseguem se posicionar, eles não conseguem nem ter fala, eles chegam para a gente e falam assim, eu vou falar o quê? Eu não tenho nem o que conversar, o que falar, o que desabafar, é isso me incomoda, nos incomoda muito e traz uma dor emocional mesmo, eu confesso, é emocional, assim, dói muito ver o outro dessa maneira, né, era isso que eu gostaria de estar falando, desabafando, trazendo aqui para a gente conversar um pouco, enfim, eu agradeço a oportunidade. Obrigada, obrigada, querida Eliane, muito obrigada. muito bom, é isso aí, muitas coisas a gente, né, dá vontade de discutir, né, sobre isso. Bem, mas vamos em frente, né, agora nós vamos ouvir a nossa querida... Oi? Para o bem e saúde mental da família. É, claro, a questão, alguém aí está falando da importância da saúde mental, né, com a família, né, claro, ser fundamental. Mas vamos ouvir agora a Closeny, nossa querida Closeny, né? Cadê você, Closeny? Onde é que você está? Fernanda, cadê a Closeny? Closeny está aqui com a gente. Está ali. Fala, por favor. Então, pronta, que eu não estava conseguindo ver. então, eu quero, antes de mais... Estava passando briga de gatinha aqui primeiro antes de entrar. Eu quero, antes de mais nada, agradecer, né, a oportunidade de estar participando desse momento e de ter sido agraciada em ficar, né, posicionada após a fala de tantos colegas aí que já estão há mais tempo na ranceníase do que eu, né, porque eu sou um bebezinho, comecei em 2021, então, tem gatinhando ainda. Mas eu quero, assim, trazer a minha fala antes de mais nada como uma pessoa cometida pela ranceníase, né, com alguns conhecimentos aí dos meus 39 anos como enfermeira e professora da UFMT, que foi meu segundo emprego e me listou desde, né, há muito tempo. E, assim, de estar compartilhando, ter oportunidade de compartilhar momentos de rodas de conversa sobre a ranceníase com o Cícero, com o doutor Andréia, a Kazan, na verdade, a Ingrid, Lizita e muitas outras pessoas. E aí, o que que eu vejo a importância desse nosso momento, né, é voltarmos o olhar para o que eu chamo de processo de adoecimento, né, as pesquisas avançam cada vez mais, estão aí os nossos excelentes pesquisadores, mas eu acho que a gente precisa de começar a olhar a pessoa cometida, né, com todos esses simpáticos na saúde mental. Por que que eu falo isso? Porque a gente participa de alguns grupos de autocuidado, né, de pessoas cometidas do Brasil inteiro, e eu vejo isso que a Lúcia falou lá no início, o sofrimento que a doença traz, né, e aí eu já até tive a oportunidade de conversar com a Lúcia, isso tudo são feridas, né, feridas emocionais que estão aí na nossa cabeça, né, sempre maximizadas pelas dificuldades de benefícios, né, falta de condições de sustentabilidade econômica, pessoal e familiar, então esses agravos são todos, vão se acumulando, né, como feridas que o organismo entende que precisam de ser cicatrizadas, e aí a gente não tem como fugir dos nossos processos, né, fisiológicos de tentativa do nosso cérebro, eu falo que ele é perfeito, mas ele é meio burrinho, porque ele não consegue entender às vezes a gente, né, mas então assim, nesses processos, tentativas que dá resolutividade, aquilo que ele interpreta como uma ferida, como se fosse um corte de um dedo, ele acaba fabricando fatores anti-inflamatórios, né, que são aí imediados pelos macrófagos, que vão buscar uma forma de se deslocar até onde está essa lesão e tentar cicatrizá-la. Sabemos que fisiologicamente um processo de cicatrização leva, em média, dois anos, né, se não cortarmos o dedo, não fizermos nada, em dois anos ele vai estar cicatrizadinho, que Deus é perfeito, né, na natureza, ele nos criou em condições de sobrevivermos de toda forma, independente de termos mecanismos externos para isso. Só que o que acontece, né, nessa deslocamento de defesa e processo de cicatrização, acaba essas células de defesa encontrando os nossos nervos, né, periféricos já comprometidos pelo adoecimento. E aí, nós vamos sentir dor, porque são células gordas, na verdade, que aumentam a população naquelas áreas lesadas, e isso causa dor, calor, aí começam a surgir as respostas, né, imunológicas, inflamatórias específicas da ranceníase, que determinam, como a Lúcia já disse aí, os episódios reacionais e as nossas reações rancênicas, né? Então, eu acredito que a gente poderia, aí, como a Lúcia já propôs, estar nos encontrando em outros momentos, tentarmos trazer para as pessoas acometidas essa percepção, né, de que as emoções, de que o sofrimento, eles podem, não digo que sejam totalmente, mas em partes, serem responsáveis pelas manutenções dos episódios reacionais, das reações rancênicas, né, da pouca efetividade da medicação que a gente usa, ah, mas eu já tomei pré-gabalina, já tomei gabapentina e a dor persista, pré-admisona, nada melhora, não tem como melhorar, né, não tem como melhorar para que essa doença está, essas dores, essas feridas estão nos nossos emocionais. Então, eu posso dizer, assim, que eu me preparei, né, entre o meu diagnóstico em 2021, feito pelo Cícero, e o início do meu tratamento em 2022, né, por conta de exatamente uma fala da Elione aí, quando não tínhamos rancenólogos na atenção para poder começar tratamento, eu tive a oportunidade de me preparar emocionalmente, eu disse assim, eu vou entrar e vou sair, né, desse tratamento sem ter uma reação rancênica causada pelo impacto do diagnóstico, e graças a Deus eu consegui isso, né, tenho, já fiz episódios de neurites, já importantes, de até a camada em cadeira de roda, porque eu sou paciente de oncologia, né, então, eu trouxe a neuropatia química por conta da químio, né, e aí isso acabou mascarando, mascarando um pouco o quadro, mas saí, entrei, saí dos episódios sem precisar de usar medicação, repouso absoluto, não fala assim, neurite, repouso absoluto, deita e cai ao mundo na cabeça, não corre não, fica pedindo, põe a mão na cabeça pedindo pra alguém acudir, né, e no máximo usava um óleo essencial, né, fazia uma massagem, tomava um chá de anador que eu tenho plantado na minha casa, então, por isso que eu acho que assim, se eu, eu não sou melhor do que ninguém, se eu fui capaz de superar essas crises de neurites, né, usando apenas coisas que são terapias, né, mais ou menos, eu acho que qualquer um é capaz, o que a gente precisa de fazer é pensar na importância que o conhecimento traz, que o empoderamento traz, né, então, assim, nada melhor do que a gente conhecer o que está acontecendo comigo, ah, poxa vida, mas alguém falou pra mim que a minha dor, ela vai ser potencializada se eu ficar preocupada com a dívida que eu dou, dinheiro que eu não tenho pra pagar, na verdade, com o aluguel que vai vencer, com o meu filho, meu filho que, né, não agem da forma que eu me espero, do meu marido que não está, do meu marido, então, tudo isso, se eu entender que isso aí eu posso minimamente tentar controlar, eu tenho certeza que as pessoas passam a começar, né, a ter o maior controle da dor, nesse espaço de tempo, dá espaço pra você, é, tá buscando terapias, né, diferenciadas, que é o tratamento do psicólogo, né, uma terapia comunitária integrativa, que a gente precisa de proporcionar espaço de escuta e fala pra essas pessoas, né, elas precisam ser escutadas, porque quando a gente busca, infelizmente, dentro do modelo biomédico, é muitos sinais e sintomas, né, as consultas rápidas, às vezes sem tempo de ouvir ninguém, e às vezes eu quero desabafar, eu preciso de te colocar pra fora como é que essa doença impactou meus familiares, como esse exemplo aí, que a a Ilione, né, deu dessa paciente que se isolou totalmente, né, eu passei por um processo semelhante, da época que em outubro de 2021, o Cícero fez meu diagnóstico, até maio, até maio de 2022, quando foi a minha consulta no CERMAC, que a doutora Andréa fez o meu, né, assim, o meu diagnóstico, eu pude começar a ser avaliada por aí, né, o que que eu fiz? Eu simplesmente criei uma outra estratégia, como eu não tinha, não sabia, né, eu suspeitava que eu fosse uma verchoviana, né, por conta de histórias de meu pai, que tinha um graucoma, tinha um lago oftalmo importante que passou batido naquela época, e informação de alguém próximo ao meu pai que disse que uma vez ele falou que ele tinha ranceníase, o que que eu fiz? Eu também me isolei dentro da minha casa, né, porque, assim, pela oncologia, eu tenho imunidade muito baixa, então, eu tava sempre resfriada, fiz um apartamentinho pra mim, na minha sala, que é o lugar onde eu estou hoje, em um escritório, e eu procurava nos momentos que a minha família tava todo mundo junto, no domingo, principalmente, que os filhos almoçavam comigo, ia lá, almoçava rapidamente, vinha pra cá e ficava deitadinha, né, então, assim, essa foi uma forma que eu achei também de preservar a minha família, então, é uma coisa, assim, perfeitamente entendível, né, a necessidade de proteção do outro, porque você sabe o processo de adoecimento, os impactos emocionais que ele traz, né, a perda da autonomia, que eu acho que foi, assim, uma das coisas que mais me incomodou, né, ter que ficar de licença pelo comprometimento, e aí você, não tem como você fazer, você não tá preparado pra ficar à toa na vida, né, como diz isso, então, assim, eu acho que, assim, esses momentos são cruciais pra gente, então, se a gente puder estar voltando o olhar para as pessoas acometidas, né, proporcionando esse espaço de escuta, de fala, né, trabalhando, tem gente, acho que a pandemia nos obrigou a aprender a trabalhar de forma remota, né, então, da mesma forma que nós estamos aqui conversando, né, podemos estar ao lado de qualquer colega psicóloga, a Lúcia, e tanta Ione, e tantas outras, né, acolhendo esse momento de desabafo, e podem ter certeza que já vão estar fazendo muitas coisas, né, os pesquisadores investem bastante, tem investigado, investido nas doenças, e a pessoa adoecida, eu costumo falar que a gente não pode tratar o fígado da clozemia, né, que também já tive hepatite, mas é a clozemia que tem um problema no fígado que já curou, que tem uma suspeita de coagulopatia, de lupo, que convive com racenia, de hipertensão e por aí vai, né, então, assim, são tantas condições crônicas de adoecimento que se eu não tivesse, vamos dizer assim, o conhecimento, né, que eu tenho, eu não daria conta de manejar, Clódius brinca comigo, fala assim, amiga, você tem que ir numa igreja rezar, talvez se sobe quem tá aí te perturbando, mas são tantas comorbidades, né, que a gente precisa de ter condições de ter uma mente, vamos dizer assim, relativamente em equilíbrio, né, porque ninguém consegue estar bem, né, 24 horas do dia, mas eu entendo que o conhecimento, né, sobre, fisiologicamente, o que está acontecendo com a gente, ajuda muito, e falo isso com conhecimento de causa, porque, na época, eu tive acesso ao livro do David Sherman, que chamou Anticâncer, se vocês quiserem buscar na internet, é um livro fantástico, né, porque ele te ensina que, ele fala uma frase muito simples, pede desculpa pela forma simplória como ele vai tratar o câncer, mas que um câncer entre dentro de nós, todos nós temos, se ele vai se desenvolver, não, é só a sua opção, né, porque justamente ele faz o atrelamento do desenvolvimento desse câncer, mediado pelos fatores anti-inflamatórios dessas doenças emocionais que eu falei, né, e se você buscar outros referenciais, tem um livro que eu gosto muito, que ele chama O Comportamento Emocional do Cérebro, né, se a gente for buscar hoje no site, tem o Pedro Calabresi, ele tem um canal de TV que chama Neurovox, ele explica tudo sobre como é que o cérebro se comporta, né, diante de uma emoção, né, diante de uma imunidade, de uma não aceitação aí mediada pelo estigma, né, então, assim, conhecer como é que o nosso cérebro se comporta nesse momento, eu acho que ajudaria bastante as pessoas. Demais, só pra fechar, assim, né, quando a Poli falou assim, ah, o que a senhora tá fazendo, né, assim, eu tenho buscado de uma forma corpo a corpo trabalhar com essas pessoas que eu identifico nesse sentido, né, e tenho procurado também, enquanto coordenadora da rede, tá aí, sensibilizando pra importância da sustenção precoce, né, da utilização do QSH como ferramenta de detecção, e assim, pra que as pessoas aprendam que nós precisamos, enquanto pessoas acometidas, brigarmos por uma linha de cuidados pra rancenias, né, onde o acesso ao psicólogo, onde o acesso à atenção especializada, a um ambulatório de dor, né, a outra ação, uma eletromiografia, esteja devidamente publicizada e funcionando, né, constituindo as redes de atenção em saúde. eu acho que era mais ou menos isso que eu poderia estar, né, contribuindo com esse momento que eu disse, aprendi muito, né, na fala de cada um, eu acho que assim, nesse momento era o que eu poderia estar contribuindo, né, porque a gente, por ser profissional da área de saúde, né, e estar acometida é importante, é um outro olhar, né, e quando às vezes eu sento só pra fechar minha fala, eu costumo dizer, eu agradeço a Deus por estar hoje acometida pela Rancinisa, porque eu descobri que estar na rede, quando Deus me pôs na rede através da Clóvis, um convite que eu demorei muito pra entender porque que o meu nome havia sido indicado, eu falava assim, ah, deve ter sido, porque vai, é um lugar que ninguém quer, manda ela lá, né, mas não, eu acho que hoje, porque eu entendo que eu já estou adoecida há mais de dez anos, porque eu tive câncer em 2009, né, e de oito meses depois de acabar meu tratamento, a sensibilidade dos meus membros inferiores não voltaram, então eu entendo que o meu adoecimento já é, né, bastante prolongado pelas complicações que eu tenho hoje, mas, então assim, eu entendo que essa é a importância de eu estar nesse contexto da Rancinisa, sabe, mostrar pra pessoa que pra além de ter a cura medicamentosa pela PQTU, nós precisamos curar as nossas almas, porque uma alma doente, pelo sofrimento que a doença causa, ah, essa doença é uma desgraça, né, essa doença só não é pior do que câncer, não, gente, é um adoecimento que pelo estigma acabou levando a esse impacto na nossa vida, né, então eu agradeço muito as pessoas, olha, eu falo pra mim, você é louca, como que alguém agradece estar com a cometida por Rancinisa, porque hoje eu posso buscar direitos, né, que eu falo que assim, eu preciso só do meu CPF pra buscar aquilo que é meu direito e posso trazer a contribuição, né, da minha vivência desse processo de adoecimento pra essas pessoas, eu acho que isso é a parte importante do meu papel dentro da rede, do meu papel dentro da Reuna, e por isso que quando alguém me chama, eu nunca me nego a ir, posso estar, passo aniversário, evento, às vezes minha filha fala, mãe, eu só vivo correndo atrás de Rancinisa, eu falei, tô ótimo, enquanto eu tiver perna pra correr atrás, ah, mas chega de noite a senhora tá cansada com a perna doendo, não tem importância, enquanto eu tiver condições de ir, eu vou, eu acho que essa era a minha contribuição, agradeço a comissão organizadora, a todos vocês, que eu aprendi muito com vocês, né, muito mesmo, obrigada, Lúcia, por ter te conhecido, tá conversando com você em alguns momentos, tá bom, muito obrigada, mamis querida, um beijo, te amo. Ah, Closini, muito obrigada, meu amor, mas muito obrigada mesmo, eu acho que o, que é um testemunho, né, seu, muito importante, né, que mostra, assim, como é que, o seu modo, né, você, você mostra, assim, que, na verdade, cada afetado pela ranceníase tem o seu modo de vivê-la, né, o seu modo de experienciar, né, quer dizer, é uma experiência pela qual você está passando, né, e quanta, quanta esperança, né, e tem sofrimento, né, mas eu acho que na sua fala, como você diz, você faz do, do seu sofrimento uma afirmação de vida, né, isso aí é, é, é muito, muito forte, né, muito forte, né, você trazer isso pra gente, muito obrigada, querida, muito obrigada mesmo, de coração. É, agora, né, Fernanda, estamos aí, quer dizer, com uma série de, nossa, sabe, um campo riquíssimo, né, pra gente poder continuar, a refletir, a poder pensar sobre tantas coisas que apareceram, mas a gente vai precisar, a gente vai precisar tocar, né, a conferência, né, porque temos ainda que, que ver as propostas, essa coisa toda, né, hoje, tá assim, mas acho que fica, já, né, como a Closini mesmo disse, né, vamos, é, é, eu acho mesmo que a gente precisa pensar em começar a se reunir mesmo, né, quer dizer, e, e, e essa mesa é um embrião, né, um embrião importante, né, pra se problematizar a questão da saúde mental, né, nesse enfrentamento à rancenia. Vamos em frente, minha gente, nós vamos continuar, vamos continuar aí nessa luta, vamos ver como é que a gente vai fazer pra gente se reunir, continuar a se reunir em frente. Bem, parece que Arthur, né, agora, deixa eu ver como é que é, né, agora, no caso, Arthur vai conduzir, né, nosso querido Arthur tá aí, né, é, uma pessoa, assim, que, acho que dispensa, acho que, não sei se Célia conhece, né, Marinaldo, né, tem muitas, talvez aqui, participantes que não conheçam, Arthur, mas é, assim, um, um personagem histórico do nosso movimento, né, e que eu acho que, que fundamentalmente, carrega amor, né, carrega amor em tudo que ele faz, né, já tá, há anos, há muitos anos, né, levando, participando do Mohan, né, e, e hoje, então, Arthur, ele, ele, é, foi uma das pessoas importantíssimas, né, pra que essa conferência acontecesse, né, ele tá lá na, lá em Brasília, né, e sabendo daquelas andanças todas na saúde, né, e tava vendo lá a questão da, da conferência de saúde mental, né, o adiamento pra dezembro, né, a questão das conferências livres, e foi ele que nos, ele nos propôs, vamos fazer, né, e estamos aqui, né, batalhando, lutando, obrigada, obrigada pelo, pela tua força, né, muito obrigada mesmo, então vamos lá, vamos em frente, né, Arthur, eu, e o Faustino, não sei, né, se tá na hora do Faustino também falar, né, daqui a pouco ele tá aí, ele tá acompanhando, mas ele tá no dentista, né, teve uma consulta, ele tá acompanhando, mas com a boca enrolada, pra poder falar, mas daqui a pouco ele entra, é, gente, um bom dia a todos e todas, nossa, queria saudar, um por um que tá aqui, né, a Sueli trabalhou pra caramba, junto com a Lúcia, Closenia, fazendo um trabalho maravilhoso, uma fala ótima aqui, eu, na verdade, ontem eu tava no Rio de Janeiro, ontem não, hoje também, né, e aí eu peguei o voo de manhã, e aí na internet do voo, não dava pra assistir, então, eu já peguei ali, a Lúcia passando pra Célia, né, então assisti a partir da Célia, assisti Marinaldo, assisti Closenia, maravilhoso, gente, nossa, que conteúdo fantástico, né, que a gente tem que botar logo, o mais rápido possível, lá no YouTube, na TV Mohan, na TV Rede Rãs, né, Closenia, já colocaram na TV Rede Rãs, enfim, pra que as pessoas assistam, como a gente falava, a gente, eu tô hoje, atuando, continuo como voluntário do Mohan, né, inclusive nas reuniões do Ministério da Saúde, eu anuncio, sempre quando me apresento, como voluntário do Mohan, a gente tá aí com a companheira Vera Andrade, que também faz parte da equipe lá do Ministério, talvez o Cláudio Salgado dê uma passadinha aqui, não sei, mas a Vera Andrade, inclusive, tá cuidando da questão medicamentosa lá, gente, na discussão dos medicamentos, que tem que compor uma linha de cuidados da ranceníase, e ela já me mandou um WhatsApp, no avião mesmo, dizendo, nossa, essa conferência, já tô pensando aqui como é que a gente precisa colocar também medicamentos da questão da saúde mental na linha de cuidados da ranceníase. A gente tá aqui com o Stéfano também, da Brasa, uma parceria, parceiro histórico do Mohan, tá aqui conosco, também acompanhando, vai ser uma das pessoas que vai conduzir pelos movimentos sociais e ONG, junto com a Paula Brandão, vão estar trabalhando ali a questão da linha de cuidados. E essa linha de cuidados das pessoas atingidas pela ranceníase, além da participação dos movimentos sociais, tem que ser acompanhada com certeza da atualização do PCDT, daquele programa do Ministério da Saúde, do protocolo clínico de tratamento, em que o Mohan, durante a construção desse protocolo no governo passado, apesar de que muitos atores técnicos são os mesmos, mas no governo passado a gente disse, olha, tem que botar saúde mental, tem que aprofundar a discussão de estigma, tem que colocar... Então a gente foi colocando a necessidade do psicólogo na equipe, então a gente foi colocando todas essas questões, mas infelizmente, era um momento de um governo que dava pouca importância aos conselhos profissionais, muitas vezes, se os conselhos não estivessem juntos, dava pouca importância às sociedades científicas e dava pouca importância, muito menos importância ainda para os movimentos sociais. Esses, então, ficavam lá atrás. Então, a gente está com muitos desafios, eu estou vendo uma série de pessoas que eu conheço, que eu tenho um carinho enorme, Ricardo, está aí, também parte do Conselho Nacional de Saúde, estou vendo a Elione, nossa, fazendo um trabalho fantástico de ponta, fala brilhante também, Elione, nossa, e Maria Bethânia lá de Angra dos Reis, a Clóide, nossa super Clóide, o Faustino acabou de chegar, nosso coordenador, a Júlia Barreto, que está trabalhando aí na relatoria junto com a Poli, Jéssica, enfim, Lucimar, eu queria falar um por um, Vera, Leda, lá de São Paulo, manda sério, lá do que fica, aliás, o Sérgio tem um monte de conteúdo que ele fica ouvindo as pessoas com as suas angústias, ligando lá no Zap Hansen, antigamente era o Tele Hansen, né, Sérgio? E aí eu já, teve uma hora que eu comecei a brincar, porque as pessoas começaram a se criar laços e afetos pelo telefone com o Sérgio, eu brincava, e Sérgio, está deixando de ser Tele Hansen para ser Tele Sérgio, né, é Tele Sérgio, viu gente, não é Tele Sexo, mas assim, Tele Sérgio era isso, porque na verdade era a pessoa que escutava, era a pessoa que estava lá do outro lado da linha e que tinha Hansenismo também, que aconselhava, que trabalhava, que estava junto ali no Tele Hansen. Está aí a Vanessa, uma pessoa também que tem feito um trabalho em São Paulo e agora está fazendo, depois da Faculdade de Serviço Social, fazendo faculdade também de Psicologia, Marla, Ricardo, Stephanie, Terezinha, Luiz Muniz da Fiocruz, não é Luiz Muniz? É, aliás, o Luiz também é chamado de histórico lá na Fiocruz, e aí hoje eu fui chamado de histórico aqui também, não é Luiz? Eu não sei se a gente... Como é que a gente vai lidar com isso? Daí a gente vê na terapia também como é que a gente trabalha isso. Mas, enfim, tem tanta coisa, tanta gente bacana, tanta gente bonita e a gente reunido aqui num sábado para pensar juntos quais são as propostas que a gente precisa colocar nessa conferência e quais são as propostas que as pessoas que estão aqui, que forem eleitas por nós, eu acho que a gente vai poder eleger duas, quais são as pessoas que vão estar lá conosco, nessa defesa, que vão estar lá à frente dessa defesa das pessoas afetadas pela rancenia e que pensem nelas como pessoas que, além de todas as questões que a gente tem na vida, de todas as nossas comorbidades, todos os nossos estigmas acumulados, nossos preconceitos que a gente tem para fora e para dentro, enfim, além de tudo isso, o que é introjetado pela sociedade, aliás, eu tenho uma guerra com a questão do auto-preconceito, porque, na verdade, são preconceitos que são introjetados na gente, então, essas pessoas vão estar lá defendendo as nossas propostas nos grupos de trabalho, vão ser só duas para fazer a diferença numa conferência gigante que vai ser a conferência lá de saúde mental. Então, daqui a pouquinho, a gente vai liberar... Ó, a Miss Beleza Regional está aqui. Nossa, que bacana! Então, daqui a pouquinho, a gente vai liberar o formulário. A minha sugestão para a comissão organizadora, eu estava tentando aqui, eu vi que muita gente não ficou naquele nosso grupo de WhatsApp e, às vezes, não olhou o e-mail para receber o link, para ver... E aí, eu estava tentando fazer um esforço de colocar uma por uma aqui, mas não vai dar tempo. Então, assim, na minha sugestão para a comissão organizadora, como hoje é o último dia das conferências livres, é que a gente, tão logo acabe aqui, a gente já suba para a plataforma do YouTube a nossa conferência. E aí, eu vou fazer esse esforço de terminar aqui, de colocar todos no grupo, e a gente manda o link da gravação dessa nossa conferência hoje para todo mundo. Peço que todo mundo assiste e vote. Aí, a gente dá um prazo hoje até meia-noite da votação. Então, a minha sugestão é essa, que a gente estenda o prazo de votação, não sei o que todo mundo acha, mas a gente estenderia essa votação até, sei lá, 11h50 da noite, e para as pessoas votarem nas propostas e tal. Outra questão que eu queria sugerir, eu já... Primeiro, passar a palavra lá para o nosso... Lúcia, para o nosso coordenador nacional, mas logo em seguida da fala dele, a gente abria um pouco para intervenções. Para quem quiser fazer umas falas, falas breves, a gente abre dois, três minutos, dois minutos, sei lá, para cada um, e abre umas 15 inscrições no máximo, acho que isso aí daria meia hora, falas breves e a gente retorna para quem fez as nossas palestras para poderem... para a gente poder ter a resposta. A gente fazia um blocão, um blocão de 15 pessoas inscritas, abre ali, dois minutos para cada uma e cada uma responde. Todo mundo topa isso? O que vocês acham? Pode ser? Eu acho que a gente dá um pouco essa amplitude. Então, Lúcia, eu vou passar a palavra de volta para você para você chamar o nosso coordenador. E aí, depois a gente volta e abre aqui e eu ajudo na condução dessas 15 inscrições e as pessoas podem se inscrever aqui. Quem tiver dificuldade de levantar a mãozinha, se inscreve pelo chat, está bom? Lúcia, contigo. Obrigada, obrigada, Arthur. Então, meu Faustino, querido, estamos aqui para te escutar um pouquinho. Seja bem-vindo e muito obrigada, tá? Muito obrigada pelo apoio, né? Importante que você deu a essa conferência. Obrigado, Lúcia. Bom dia a todas as pessoas. Estou aqui passando brevemente porque, infelizmente, eu tive uma intercorrência odontológica logo cedinho da manhã. Estou meio aqui incomodado. Eu falei que você ia ter dificuldade de falar que você ia estar com a boca torta, mas até que você não está, não. Não. Olha, pessoal, vocês sabem que ele me provoca, né? Eu tento ser uma pessoa educada, uma pessoa gentil, mas ele fica me provocando. Ele adora, ele adora essa história, mas eu vou ter, como eu não estou muito legal aqui, eu não vou responder a ele da forma que ele merece. Então, gente, lidar com uma patologia ou das pessoas, elas já entram no serviço de saúde sendo culpabilizadas por tudo, né? Porque ela é culpada por estar doente, ela é culpada por não ter procurado o serviço de saúde mais cedo, ela é culpada pelo preconceito, pelo estigma, pela discriminação, ela é culpada por ser uma pessoa sequelada, por ser uma pessoa com deficiência. E eu estava comentando outro dia lá no Congresso Brasileiro de Racionologia em Cuiabá, que ficava muito feliz ao ouvir hoje o governo assumindo a sua culpabilidade nessa negligência, nesse descaso com a Rancelias. E, assim, é muito mais confortável hoje falar sobre violência institucional, estigma institucional, quando a gente vê o governo nos apoiando. Porque a gente fala isso há três décadas, há quatro décadas. Eu há três, Arthur, eu acho que se viu bolinho na Santa Ceia, mas eu só tenho 30 anos dentro do movimento. Assim, a gente fala isso uma vida toda e sempre a gente foi criticado por nossas falas. Sempre que a gente queria expor, tentava expor essa violência, a gente era descredibilizado, muitas vezes até desacreditado por quem estava ali no poder dizendo que a gente estava tentando macular, desmerecer o trabalho dos profissionais de saúde. E a verdade não é essa. A gente sabe que existem profissionais e profissionais. Há muita gente boa nas rancenias, mas também tem muita gente que só está ali trabalhando com a patologia porque, infelizmente, não pode trabalhar com outra coisa. E eu falo isso tanto no centro de referência quanto na atenção primária. recebem muitas vezes o paciente de rancenias porque não tem como dizer volta, eu não quero você aqui. Mas, assim, eu sempre defendi a vida inteira. Eu sou de escorpião, eu sou muito autocrítico, eu olho muito no espelho e, às vezes, quando eu falo uma besteira, eu vou lá e digo pô, Faustino, tu não podia ter falado isso, eu devia ter falado diferente. mas eu precisei de alguém que cuidasse da minha saúde mental logo no início que eu comecei a tratar de rancenias. E a gente não tinha, como não tem até hoje. A gente luta por psicólogos no serviço, a gente luta por assistentes sociais e, aí, assim, quem acaba fazendo esse trabalho, na verdade, são os fisioterapeutas, as terapeutas ocupacionais, as enfermeiras, são essas pessoas que fazem esse trabalho, tentam fazer alguma coisa em relação à saúde mental. E a gente, hoje, ainda tem, as pessoas dizem, ainda tem muito estiga, muito preconceito com a rancenias. Lógico que tem. A gente não tem quem cuide de nossa saúde mental. A gente não tem. A gente entra no serviço com medo, e quando eu falo nós, eu estou falando no geral, a gente entra com medo porque não tem ninguém lá que esteja preparado para conversar conosco, para dizer o que vai acontecer com a gente na tomada da medicação, o que vai acontecer com o nosso corpo, o que vai acontecer, talvez, acontecer na sociedade em que a gente habita. Então, assim, não tem ninguém ali para nos ajudar. Como eu disse, alguns profissionais acabam fazendo isso, porque gostam de rancenias, porque amam rancenias e que são poucos. A gente sabe que são poucas pessoas que gostam de trabalhar com rancenias. O paciente rancenias é um paciente complexo, a doença é complexa, o paciente é complexo, porque ele tem um monte de problemas que ele não tem resposta e que não tem ninguém ali para ajudar ele nessas respostas. Então, assim, é importante estar discutindo esse tema, é importante se falar em saúde mental sempre. Outro dia, eu fiz uma fala em relação à violência institucional e uma pessoa me rebateu dizendo que a gente tinha que pensar na violência que os profissionais de saúde sofrem da comunidade, adivinha na comunidade. Eu disse, olha, o profissional de saúde não sofre violência da comunidade, o profissional de saúde sofre violência do próprio Estado, do próprio ambiente, que ele trabalha, não é da comunidade. A comunidade, ela vai em busca daquilo que os políticos prometem, daquilo que secretário de saúde promete, que prefeito promete, então ele vai em busca de remédios, ele vai em busca de bom atendimento, ele vai em busca de todos os procedimentos que o fizeram votar naquela pessoa. Então, assim, o profissional de saúde, ele não sofre violência da comunidade, ele sofre violência do próprio Estado, da própria instituição, que muitas vezes ele defende cegamente, que muitas vezes ele está ali na plateia e ele fica aplaudindo as mentiras que alguns gestores falam, muitas vezes por medo de perder emprego ou muitas vezes por medo de ser deslocado de próximo da sua casa para um lugar mais longe. Então, assim, ninguém está pedindo aqui para as pessoas guerrearem contra o sistema, mas as pessoas precisam ter esse entendimento que a vítima foi e sempre será a pessoa afetada pelas rancenias. Tenham uma boa conferência e muito obrigado. Obrigada, Faustinho. É interessantíssima essa tua reflexão, né? O Estado com as suas polícias, né? Com as suas polícias políticas realmente provoca muitos problemas. Eu falava isso no início, né? Com a... Inclusive, um grande analisador disso, né? São as colônias, né? Ontem a gente estava lá, né? Arthur, vendo, né? Quer dizer, a crueldade, né? Lá é um analisador da crueldade das políticas do Estado, né? Em relação à sociedade, né? E aos acometidos, né? Evidentemente. Bem, mas vamos dar continuidade, né? Te repasso a palavra, né, Arthur? Para você... Não é isso? Você vai... Obrigado, Obrigado, Lúcia. Obrigado, meu coordenador. Pessoal, vamos abrir aqui. Vai lá, querido. Recupera aí, tá? Obrigada. Pessoal, vamos fazer o seguinte, então. Eu ainda não identifiquei nenhuma inscrição. Alguém tem alguma mensagem? Ó, pronto. Rafael, tá escrito. Então, quem tiver dificuldade de levantar a mãozinha ali, pode botar ali também no chat, que eu tô dando uma olhadinha lá no chat, tá? Vamos fazer naquela ideia de dois minutinhos, dois a três minutinhos para cada um. A princípio, vão abrir dez inscrições, depois, se a gente tiver com tempo bacana, a gente abre de novo, tá bom? Então, Rafael, Stephanie, eu vou anotando aqui. Rafael, pode começar. Alguém pode... Eu vou pedir para abrir o som aqui. Pronto. Pronto, Rafael, pode falar. Bom dia a todos aí no Brasil. Aqui em Moçambique, já é tarde. São quase 16 horas. Tão calor. em primeiro lugar, agradecer ao Arthur, ao Faustino. Eu gosto muito do Faustino, ele é uma pessoa encorajadora. Toda essa força que eu tenho e de ter chegado a esta oportunidade de poder estar aqui, atender a esta conferência, é graças mesmo a esses dois, ao Arthur e ao Faustino. Portanto, eu não tenho muita coisa a dizer, senão, mais uma vez, agradecer e dizer que, na verdade, essa questão da Ancenias é uma questão do outro lado, do mundo, no outro canto, eu falo daqui de Moçambique, é uma questão muito difícil, é uma questão que está a ser muito mal interpretada. Por acaso, quando fui diagnosticado, sinceramente falando, esperava mesmo que alguém me acompanhasse ao psicólogo, de facto, porque já vinha tendo a ideia daquilo que a doença é associada à história do Lázaro, perder membros, a discriminação dentre vários males sociais associados à própria doença. E, se calhar, mais uma vez, partilhar aquela história que escrevi ali na mensagem de um senhor que, quando foi diagnosticado, ele é um paciente multibacilar, foi abandonado pela família, a família o expulsou. Você já não faz parte da nossa família. Ele foi viver na rua, mas, com alguma sorte, foi ocorrido por uma associação de pessoas afetadas pelas cenas e está, neste momento, num processo de reassociação, o que não está sendo fácil, à questão mesmo de recursos limitados, esta falta de entendimento das pessoas ao nível da gestão, do próprio programa, dentre muita coisa. Então, não vou me alongar, é isto que eu queria compartilhar convosco e muito obrigado. Obrigado, Rafael, dentro dos três minutos. Muito obrigado, Rafa. Stefan, e depois tem Vera Andrade. Muito bom. Bom dia a todos, todas e todes. Primeiro, quero agradecer pelo convite. Eu sou o Stefano, coordeno a Brasa, Brasa, portanto, a Brasa, a Brasa, que foi fundada pela Aifo Brasil, 60 e mais anos de presença no Brasil, para quem não me conhece pessoalmente, mas provavelmente conhecer a Aifo e o compromisso dela com a Ancenias e com as doenças negligenciadas nesse país. Eu coordeno a Brasa, que surgiu dez anos atrás para dar continuidade ao trabalho da Aifo. E agradeço pelo convite de participar desse momento muito intenso com falas importantes de denúncia, de vida, realmente, de vivências, e, portanto, muito inspiradoras, inclusive, por tudo que envolve a questão da Ancenias exatamente como experiência de vida pessoal e como questão social e de saúde. Então, eu somente quero dizer que nós estamos dentro desse processo com o Morhan e com os outros atores envolvidos na questão da Ancenias e estamos muito ligados a essas questões e queremos nos comprometer cada vez mais como organização social e também nível pessoal e profissional ter o meu compromisso, a minha intenção de continuar nessa linha e, como o Arthur lembrou antes, tanto que aceitei o convite da Paula e do Morhan de ajudar na facilitação dos encontros de apoio na construção da linha de cuidado de Ancenias e, portanto, nós estamos aqui, a questão da saúde mental do estigma da discriminação da exclusão e inclusão social são questões de grande importância e ainda, infelizmente, de atualidade. Se fossem só lembranças do passado já seria importante porque as marcas ficam na vivência de quem vivenciou ou está vivenciando a questão da doença, mas ainda fazem parte do hoje e devem ser enfrentadas com a mesma força com que se enfrenta ainda o diagnóstico, com que se enfrenta cientificamente a doença e acreditamos muito, eu acredito muito e todos nós e todas nós que estamos aqui acreditamos com certeza nesse processo. Então, eu só confirmo e termino, confirmo a nossa participação, a nossa presença e obrigado por continuar esse caminho juntos, nós faremos sempre a nossa parte. Obrigado. Obrigado, Stefano, já passando de imediato para a Vera Andrade. Peraí de achar a Vera aqui para abrir o microfone, Vera, peraí, tem que te achar. Achei. Pronto, Vera, pode ativar o som. Eu não consigo também fazer a imagem, tá? Bom dia. Eu vou ser muito breve, eu gostaria de pedir para vocês, para vocês se organizarem no sentido de estabelecer uma comunicação contínua com a atual equipe que está no Ministério da Saúde, na Secretaria de Atenção Primária. Nós temos o Arthur, que ninguém precisa saber dizer quem é o Arthur, temos o doutor Cláudio Salgado, temos uma equipe muito forte e temos essencialmente o secretário doutor Nézio. Então, vocês precisam de fármacos, nós sabemos, mas nós precisamos que vocês nos digam qual é a real necessidade, não é a quantidade, é qual é o fármaco. Nós estamos fazendo esse levantamento, mas eu só posso escutar vocês se vocês falarem. Então, nós precisamos disso, disso e disso. E nós vamos, então, fazer tudo para que isso chegue nas mãos de vocês nas unidades sanitárias. Esse momento, nós estamos tentando, não parece que ainda não tem resultados concretos, mas terão em breve, criar um momento em que todas as nossas mãos vão se dar para o mesmo caminho. enquanto a gente estiver no Ministério, nós estamos 28, 48 horas o tempo inteiro pensando como podemos melhorar a qualidade de vida, como podemos diminuir a dor, como podemos afagar as famílias, como que, eu não gosto dessas palavras de acolhimento, porque elas são, também, eu acho que, muito diferentes do que tudo que a gente ouve, como que os pacientes de rantenês, os portadores, os atendidos, até agora, eu não sei qual é a boa palavra, eles poderiam ser mais, ter um tratamento e uma assistência e um cuidado mais humanizado. Então, eu peço para vocês que nos ajudem, porque pode ser que a gente não faça porque a gente não sabe fazer. então, nós precisamos escutar a voz de vocês. É isso, tenha um lindo dia, estou muito contente, eu fico bem feliz com essas reuniões, eu não vou dizer, não preciso dizer quem eu sou, nem de onde eu vim, mas eu estou com vocês, sempre. obrigado, Vera, a verdade é que o nome, o nome só não te define, é muita coisa mesmo, então, te passar já para a Poliana e depois Vicente. Oi, gente, bom dia a todos e todas, que manhã maravilhosa, que oportunidade única de participar desse momento, de escutar tantas falas potentes, importantes, eu como mulher curada da ranceníase, eu vejo que a questão da dor, realmente ela é extremamente importante de ser discutida, mas a maioria dos pacientes com quem eu já conversei e no momento do diagnóstico, o maior temor deles realmente é a questão do preconceito e do estigma, então, como a doutora Lúcia propôs, que a ranceníase ela deveria estar sendo tratada a questão psicológica da ranceníase durante o tratamento do paciente, eu acho que é algo extremamente necessário e que a gente poderia realmente sair daqui hoje com uma proposta nesse sentido e dizer que muito, muito, muito bom, gratidão, como diz minha irmã Stephanie, de estar aqui hoje com vocês e ouvir vocês todos falarem muito importante, obrigada. Obrigado a você, Poliane, dentro do tempo, super obrigado, Vicente. Bom dia, pessoal, é um prazer estar participando com vocês dessa conferência, vou dar um breve resumo da questão psicológica, que eu tenho, passei empiricamente, um conhecimento empírico meu, da minha vida pessoal, que é, minha avó foi acometida pela ranceníase, isolada na Polônia, minha mãe foi separada da minha avó, posteriormente, minha mãe conheceu meu pai na própria colônia, foram embora, tiveram os filhos e minha mãe retornou para a colônia por causa da ranceníase, houve separação de colônias, entre eu e meu pai, quando ele tinha sete anos, então, nesse momento dessa separação, separaram meu pai, levou para outra colônia para amputar a perna, eu fiquei em outra colônia, já com a observação da ranceníase, que eu já tinha sido diagnosticado com infiltrações, aí veio a morte do meu pai dentro da colônia e, posteriormente, em 92, com 12 anos de idade, eu passei por um tratamento de ranceníase e, nesse momento que eu recebi essa notícia da doutora Katia, eu pensava que a minha vida ia ser igual à do meu pai, o que aconteceu com meu pai, amputações, sequelas graves, então, eu fiquei em pânico, não me lembro de nunca ter passado num psicólogo, não me lembro disso, somente com a doutora médica, uma cenóloga, a doutora Katia, até hoje, eu ainda moro na colônia ainda, com a minha mãe, e, hoje, a novembro, agora, eu formo em ciências políticas, meu sonho é, o ano que vem, fazer o, entrar no curso de direito, e, eu sou o coordenador do Moran de Bambuí, então, assim, eu quero fazer toda, o que for possível, que ele estiver dentro das minhas possibilidades, assim, eu fico um pouco emocionado ainda, eu já falei muito isso, mas eu ainda fico emocionado em falar com vocês aqui ainda, sabe, então, assim, eu quero que vocês saibam que eu estou à disposição do Arthur, à disposição do Moran, o que eu puder fazer para contribuir para que pessoas não passem pelo que eu passei no passado, e graças a Deus consegui superar e estou conseguindo ter uma vida normal, eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho a minha mãe ainda do meu lado, então, assim, o que eu puder fazer para ajudar essas pessoas, eu vou fazer, porque a semana passada mesmo, eu presenciei um filho separado se esfaqueando na frente de um psicólogo, e muitos comentários ainda dizendo que a pessoa é má, que a pessoa fez isso de maldade, sendo que ele está pedindo socorro, me ajuda, eu não estou conseguindo, eu não estou aguentando mais, eu quero ajuda, e não foi levado por esse lado ainda, então, eu estou aqui à disposição do que precisar nessa linha de cuidados, do que precisar colocar tanto no meu conhecimento empírico e da minha formação em ciência política, e o que eu puder contribuir com vocês nessa caminhada, tá, muito obrigado. Obrigado, Vicente. A Clóide se escreveu, pessoal, mas eu acho que ela caiu, ela estava no ônibus, e aí, assim, quando, se ela conseguir voltar, aí a gente prioriza ela, tá, porque ela deve estar com pouco sinal, deve estar caindo toda hora. Então, a próxima escrita é a Suerli, aí, na fala da Suerli, a gente encerra esse primeiro bloco de inscrições para já avançar e vamos aguardar que a Clóide entre. Suerli. Oi, pessoal, é muito importante esse encontro nosso, essa troca de ideias, né, e eu estou aqui querendo falar para vocês da questão da dor emocional. Eu, como assistente social e militante do Wuhan, e é constante observar e vivenciar também. Então, uma das preocupações é com relação à dispensação de medicamentos. Nós temos pessoas que ficam com a responsabilidade, usuárias, que ficam com a responsabilidade de ir e vir, de serviço até a central de medicação do Rio, para poder atender aos requisitos para dispensação, aos critérios. Isso é uma dor incrível, a pessoa já está com limitação física, né, e mais esse sentimento de impotência é impossível, é impossível a gente se sentir bem. Então, o que eu acho importante é que haja todo um esforço de governo para estar divulgando amplamente na rede de serviços esses critérios e mediar quando houver a necessidade de resolver para não depender do usuário que já está nessa situação que eu já comentei para vocês. Parabéns a vocês que estão trazendo para a gente uma perspectiva, nós somos felizes no seu usuário, sabe, e felizes também, enfim, ampliando toda essa luta com a participação das pessoas aqui hoje. É isso que eu tive a dizer para vocês, agradecer e dizer que eu estou com vocês com o maior prazer como assistente social, como cidadã, lutando pela saúde enquanto direito. Maravilha, Sueli, maravilha mesmo. Eu acho que não teve mais ninguém inscrito e aí a gente podia passar uma rodada se alguém tiver algum comentário entre... A Cláudia quer falar, Tu. A Cláudia quer falar, mas ela caiu, foi isso que eu falei, Poli. Você não ouviu falando, a Cláudia estava escrita antes... É, a Cláudia estava escrita antes da Sueli. Quando eu fui passar a palavra para ela, ela tinha caído, porque ela está num ônibus. E aí eu combinei com todo mundo, se a Cláudia voltar, a gente dá uma paradinha, porque ela deve ter pego um sinalzinho na estrada, porque eu sei como é isso, que eu já passei esse sacrifício na estrada tentando participar de reunião. Então, quando passa numa cidade, a gente aproveita o sinalzinho para pegar mais um pedacinho da reunião. Então, vamos lá. Eu vou passar aqui rapidamente para a Elione, para a Célia, para o Marinaldo e para a Lúcia, se quiserem fazer algum comentário do que vocês ouviram. Vamos pela ordem? Vamos começar pela Lúcia. Lúcia, algum comentário? Bom, estão muito, são muitos, eu não sei nem por onde a gente poderia começar, mas você tocou num assunto, além dos pontos todos que nós levantamos aqui, você trouxe, Arthur, um assunto que eu acho que é importantíssimo que a gente pense seriamente nisso, que é a questão da medicalização. por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente também precisa ter cuidado com a medicalização do sofrimento psíquico. Isso aí é fundamental. Nós sabemos hoje em dia, quer dizer, a grande dificuldade que nossa sociedade tem em lidar com os afetos e em lidar com o sofrimento. As pessoas têm vergonha de chorar, as pessoas têm vergonha de se abraçar. Nós sabemos que hoje em dia um grande mal é a invisibilidade. É a invisibilidade. Hoje em dia, você vê uma pessoa caída na rua, você não para para socorrer. Então, existe um anestesiamento com essa correria, essa coisa toda. No nosso campo de trabalho, em relação, no caso, à ranceníase, nós estamos vendo aí as grandes dificuldades já de um atendimento psicológico. e eu gosto muito de ouvir, e o que tem aparecido bastante é justo o sofrimento pelo qual a pessoa sofre, passa. É um sofrimento. É aqui onde? É? O que está havendo? Espera aí que tem um microfone. Não, foi só uma interferência. Já fechei, gente. Valeu. Quer dizer, então, este sofrimento, vamos dizer assim, nessa nossa sociedade, vocês sabem que o lucro da indústria farmacêutica é um negócio incrível. Eu acho importantíssimo a gente pensar nisso. Hoje em dia, um dos maiores medicamentos que é vendido no mundo inteiro é o Lexotan, o famoso Lexotan. Então, fica muito mais fácil, quer dizer, as pessoas, vamos medicar, vamos medicar. Então, uma reflexão. Eu não estou abolindo, eu estou problematizando a questão da medicalização. Isso tem que ser pensado com muito cuidado. Porque, muitas vezes, a equipe, a saída, é medicar. sabe? Quer dizer, a pessoa não passa pelo tratamento necessário porque o remédio, ele não vai absolutamente, estou falando quando se trata de sofrimento psíquico, substituir a importância de uma escuta, a importância que a pessoa, para a pessoa, que ela exprima o que ela está passando. Ela encontre uma interlocução. Então, como agora a gente está aventando a história da saúde mental, eu me lembro, eu coordenei um serviço de saúde mental num hospital pediátrico, que foi o hospital Nossa Senhora do Loureto. E havia um movimento, eram crianças, crianças, não é? Que, no caso, eram internadas, não é? E eram, então, afastadas da família, afastadas do seu, de todo aquele ambiente para enfrentar uma internação hospitalar que é alguma coisa, assim, muito complicada. muito bem. Queria-se, não é? Medicalizar. Aí estava-se pensando na questão da medicalização, da psiquiatria, essa coisa toda. Eu sei que eu tenho amigos psiquiatras, que são pessoas abertas, pessoas que também questionam muito a medicalização. Eu saí sem sombra de dúvida. Mas existem profissionais de saúde, não só psiquiatras, mas os profissionais, muitos, que optam pela medicalização do sofrimento. Eu, no caso, nesse hospital, eu me posicionei contra, enquanto eu estive lá, contra, no caso, a medicalização de uma criança. o que a gente fez? A gente começou a lutar muito pelo alojamento conjunto, que foi uma saída espetacular, tem muita coisa escrita sobre isso, tem filme, se vocês quiserem, mostrando a importância, no caso, do acompanhamento daquela pessoa, daquela criança. pronto, diminuiu muitíssimo a angústia pela qual elas passavam. Isso é uma experiência importante para a gente pensar também isso no nosso campo de trabalho. Então, é isso, Arthur. Obrigado, Lúcia. Célia, algum comentário? Então, eu queria destacar o que o Faustino trouxe sobre a a culpabilização no processo é muito pesado, o estudo. Não bastasse o impacto do diagnóstico, do tratamento, de sequelas, de um monte de situações, de dificuldades em cima da questão do preconceito, ainda tem a violência sofrida pelos usuários nos serviços. E aí, quando ele começa a falar da culpa e menciona também o medo para lidar com o diagnóstico e com todo o seu processo de tratamento e possibilidades, só que antes de ver as possibilidades a gente vê as dificuldades, se assusta com a consequência, como o Rafael relatou casos também que acompanha e próprio que esperava que tivesse um psicólogo para ouvi-lo, que alguém encaminhasse para um psicólogo quando teve o diagnóstico. Então, a gente precisa de serviços de saúde mental de qualidade para lidar com essas questões, inclusive para trabalhar com as equipes, porque a gente precisa humanizar, sensibilizar as equipes para que a gente avance nesse conjunto todo que envolve a verdadeira saúde mental, que envolve a coletividade, e que, obviamente, tem uma coisa que eu lembrei, porque tem uma amiga que teve ranceníase e eu lembro que o sonho dela era ser mãe, o medo de não poder ser mãe, sabe? Na verdade, obviamente, ela fez um tratamento e tudo mais, teve um processo de hepatite medicamentosa no caminho, mas essas questões de que parece que todos os sonhos se paralisam e uma questão associada a um aspecto de saneamento básico. Era uma pessoa de classe média alta, numa condição de vida ok, higiene maravilha, mas ainda tem isso também, como se ranceníase tivesse a ver com falta de higiene, e não é isso, né? E tem esse peso ainda, das pessoas olharem torto, né? E o medo de falar do diagnóstico porque vai ser isolado também do grupo. Aí fez eu lembrar dos gigantes da alma, né? Lá de trás do Miri Lopes dos anos 50, medo, ira, amor e dever, né? Então tem gente que tá no trabalho por não ter alternativa, alguém mencionou isso, agora não lembro quem foi, esse próprio Faustino que comentou, que às vezes as pessoas estão atendendo ali porque, ah, ninguém queria a vaga e ficou aquela pessoa. Aí tá num dever mas que não é exatamente um dever da alma, né? É só pra o seu ganha-pão. E o quanto esse dever tá misturado com a ira, né? Que raiva de estar aqui, né? Que é outro gigante da alma que também mobiliza. Porque muitas vezes a gente brinca, inclusive, né? Tipo, vou fazer tal coisa na força do ódio, porque ou você faz, né? no amor que é um outro gigante da alma que todo mundo mencionou aqui, ou pelo menos quase todos falaram o quanto isso é importante. Mas o quanto também, às vezes, que a gente use essa ira de estar sendo culpabilizado, de estar sendo excluído, etc., para construir, né? É no sentido de vamos atrás de políticas públicas adequadas, que tenhamos equipes multiprofissionais adequadas, né? aprimoradas. Não gosto da palavra capacitadas, porque isso vai para o lado do capacitismo, né? Mas aprimoradas. E que a gente enfrente o outro grande gigante da alma, que é o medo. E que esse medo precisa ser superado com a união e com a troca de experiências e que isso medicação nenhuma vai dar, né? Óbvio que a gente muitas vezes vai precisar de um suporte medicamentoso, mas ele não pode ser a primeira alternativa, né? Lúcia? Não. Jamais, né? Óbvio que se o quadro está num nível de que até se observa que realmente há necessidade de uma medicação, a gente não está negando isso, mas a medicalização da sociedade é algo que precisa ser enfrentado também. Primeiro, a gente precisa ter dois ouvidos, né? Para ouvir. A gente tem dois olhos para enxergar aqueles que têm essa possibilidade, senão a gente tem tato, tem mil possibilidades, né? A gente precisa acolher. Em último caso, falar e principalmente colocar para dentro comprimidos desnecessários. Quando necessário, obviamente, a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Com todos os profissionais da saúde, era isso que eu queria complementar. Obrigado. Obrigado. a Cláudia conseguiu voltar e eu vou passar, conforme a gente pactua, passar a palavra para ela antes que ela caia, porque ela está na estrada e aí a gente volta para os comentários da Ilione e Marinalvo e eu já mostro aqui a questão da votação, tá? Cláudia, por favor. Não tive oportunidade, eu não votei, sei por quê. Cláudia, 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 ativa seu microfone. Cláudia, acho que ela está com dificuldade, Cláudia. Então, vamos fazer, vou passar para ele para o Marinaldo, acho que falou primeiro, Marinaldo e depois o Ilione. Marinaldo. Ok. Então, muito aprendizado nesse encontro aqui conosco, eu estou tendo, e assim, eu vou, eu sou psicólogo também da educação e eu vou um pouco nessa linha que a Lúcia colocou aqui sobre a medicalização, né, Lúcia, não só apenas o Lexotan, é um dos mais vendidos, mas o Ritalina também. Isso, isso, isso aí. É um horror, né, isso mostra a força, né, da indústria farmacêutica, e a nossa luta é justamente contra isso, né, da medicalização da vida, né, quer dizer, é da medicalização que muitas das vezes não há esta necessidade do uso de medicamentos, né, a gente tem alguns sofrimentos que esses sofrimentos têm que ser enfrentados, né, e não colocado de lado através de um comprimido, né, inclusive várias outras questões sociais também, né, que se utilizam para poder medicalizar, né, as questões políticas que envolvem o ser humano, né, então, assim, eu acho que a sua colocação foi ótima, né, nesse sentido, e fica muito mais prático, evidentemente, para o usuário fazer o uso desse medicamento, né, ou dessa medicalização. Vamos separar, né, os termos. Vamos falar sobre medicalização. Fica muito mais fácil, porque é sempre mais difícil falar de si, porque envolve vários sentimentos, né, que necessitam serem tratados, fundamentalmente a vergonha, né, que são, que são, que é sentimento que está em jogo e que precisa ser tratado, né, e a potência do ser humano ser colocado ali para ele poder ver as outras possibilidades que está, que ao invés de estarem anestesiadas, né, que possam colocar ali em jogo na vida, fazer com que ele tenha possibilidade, né, de mudar a direção que lhe está sendo dado, e aí, eu não sei aqui quem falou, mas eu acho que foi o Arthur, se não me engano, né, dessa questão que nos é introjetada, e eu colocaria o Arthur, que nos foram produzidas, né, existem algumas questões políticas que são produzidas e que nos criam subjetividade, né, eu acho que a gente precisa combater isso daí, inclusive com questão relativa à questão da medicalização, né, eu acho que era isso daí, eu acho que foi muito bem, né, eu aprendi muito, né, nesse encontro, eu acho que a gente pode participar de outros encontros aí que já estão sendo colocados, né, para que a gente possa ter uma, um aprendizado maior e ver assim, de que forma a gente pode estar participando, ajudando, né, nessa, nessa luta. E, só para, só para poder, Lúcia, só para complementar, e eu te dou a palavra, eu acho que a, a Vera Andrade se colocou aí, é a nossa disposição, e eu acho que nós vamos conseguir fazer que o conselho, que a conferência de saúde mental coloque aí a questão da inserção do psicólogo na equipe, né, de cuidado da Hansenise, para que ela possa, de repente, agilizar isso daí junto ao Ministério da Saúde. Fala, Lúcia, por gentileza. Lúcia, eu vou só... Não, é só um adendinho, ela está tentando. Não, é só um adendinho, rápido, aproveitando a fala do Marinaldo, assim, você estava dizendo que gostaria muito, né, de participar de outros encontros. Já para avisar que daqui a pouco a gente esquece, nós, do Moran, né, quer dizer, nós temos duas redes militância muito importantes, que é o Moran e a Rede Rãs, né, nós, são, vocês são bem-vindos, né, para se inscrever, né, depois, né, Arthur, você bota o link no Moran, né, precisamos, né, sempre de companheiros, né, vocês são muito bem-vindos e a gente poder juntos fazer um trabalho no Moran e na Rede Rãs. É isso. Maravilha, maravilha. Esse é o conjunto nosso de voluntários. Acho que tem muita coisa aí para a gente trabalhar e vou pedir para a Clóide, que está na estrada, poder fazer a fala dela e depois eu volto ali com a Elione para a gente já dar os nossos encaminhamentos, tá bom? Clóide, abre teu microfone, eu tive que fechar a Clóide que estava dando interferência lá na fala do Marinaldo. Pode, pode falar, Clóide. Tenta abrir teu microfone aí, Clóide. Só dá o clique aí no microfone, já está autorizado. Clóide? Bom, vamos de novo, enquanto o Clóide tenta abrir, só fazer um, ler aqui alguns comentários, né, enquanto a gente conversava, é, aqui tem vários comentários no chat, né, não sei se está todo mundo conseguindo acompanhar o chat, né, mas assim, o, a Maria Aparecida, peraí, colocou, tem um debate aqui acontecendo aqui no chat, na verdade, muito longo, eu ia ler, mas eu acho que a Clóide conseguiu entrar, vai lá, Clóide, Clóide? não, não entrou. Então, tem um debate ali, eu peço atenção, pessoal, o debate que está acontecendo no chat também. Clóide conseguiu, vai Clóide, contigo. Clóide, está muito ruim, a gente não consegue te entender nada. acho que o seu sinal está variando, Clóide. É, o sinal dela na estrada está muito ruim. A gente, então só para... Não conseguimos, Clóide. Não conseguimos. Eu vou pedir desculpa para Clóide, assim, a gente tentou te escutar, Clóide, mas está muito ruim, o sinal está variando muito, a gente não consegue entender nada mesmo, nenhuma palavra, né? Só para lembrar, pessoal, a Clóide é uma militante também muito antiga do nosso movimento, muito experiente, não vamos mudar essas palavras, né, Clóide? Clóide e Luiz, muito experiente no nosso movimento, também há muito tempo acumulando experiências no Mohan e também agora com a Rede Rans, conduzindo brilhantemente a Rede Rans no Brasil, que é essa questão da gente trazer a rancenia para as discussões acadêmicas. Vou passar para Elione, quer fazer algum comentário? Oi, Arthur, bem breve, vocês já falaram, os colegas que antecederam já falaram sobre a necessidade do psicólogo na rede primária, né, na atenção primária. E a Clóide fez um comentário aí que eu achei bastante pertinente, foi discutido aqui no Congresso de Rancenologia, sobre as práticas integrativas, que a gente encaminha bastante aqui, pelo menos eu faço muito esse encaminhamento, e a valorização, esse trabalho, é também muito importante. Eu vejo os pacientes se beneficiando bastante das práticas integrativas. É lógico que, como a Lúcia falou, não tem como medicalizar sofrimento, né, isso é impossível, mas é necessário a presença de mais psicólogos nesse atendimento, nesse primeiro atendimento, no diagnóstico, enfim, na atenção primária. Era isso. maravilha, Eliane. Eu vou... A Vera quer fazer um esclarecimento, vou passar a palavra para a Vera Andrade, só um minuto, e aí a gente já conduz. Acho que você trouxe brilhantemente também essa outra preocupação que a gente está tendo. Lá, eu, Vera, o Cláudio Salgado, que é o nosso coordenador, a gente trabalha no DGCI, que é o Departamento de Gestão do Cuidado Integral. E no DGCI, além dos ciclos de vida, né, então tem ali a questão do idoso, da criança e adolescente, também tem a questão da mulher e do homem, da saúde da mulher e da saúde do homem. E a gente tem tido debates, agora no Congresso de Rancenologia, foi um debate maravilhoso, né, em que a gente conseguiu que todas essas áreas técnicas trouxessem propostas para a gente trabalhar a integralidade. E lá no nosso departamento tem as fixas, né? Então, inclusive, com a questão da dor crônica, que fica para nós, dor, né, eu vou usar um termo, né, que eu não gosto, mas dor é enlouquecedora, né? Então, assim, a gente precisa pensar como lidar com a dor crônica, né? Acho que nem todo mundo lidar com o presidente Lula segurou a dor crônica até agora, mas, assim, a gente precisa pensar como é que a gente trabalha a dor crônica no Sistema Único de Saúde. E existe na Rancenias, existem muitas outras coisas. Então, vou passar a palavra para a Vera Andrade rapidinho e já mostro aqui para vocês já o nosso link que a gente vai encaminhar para todo mundo. Vera. Oi, Vera. pode falar. Então, boa tarde, bom dia. Então, gente, eu só queria fazer um esclarecimento, eu realmente sou, faz parte dos meus pontos fracos, a oração, ser oradora, eu não sou, eu não sou, sei falar. Quando eu falei de fármacos, eu falei de fármacos de modo geral. Eu quero dizer que hoje o tratamento só tem um antibiótico bactericida e dois bacteriostásicos, enquanto nós temos quatro disponíveis e podem ser utilizados. Nós temos vários medicamentos para dor neuropática, nós temos a floxetina para começar, eu não me dirigi, eu não fiz referência a nenhum medicamento psiquiátrico, eu tive uma passagem na psiquiatria, eu fui, trabalhei no doutor Eiras, trabalhei também no Pinel, então eu também sou do grupo que acho que antes de medicar temos muito o que fazer com os nossos pacientes de psiquiatria, mas eu só quero confirmar isso, eu não me, eu sou da psicologia e da psiquiatria, mas eu não me referi a nenhum medicamento, nenhuma atividade, nenhuma terapêutica medicamentosa para os pacientes em termos de psicologia e de psiquiatria, foi isso, nós temos um arsenal de medicamentos que a gente precisa oferecer, para o bem-estar e para a qualidade de vida dos pacientes, eu tenho uma péssima experiência que eu passei mais de 20 anos ouvindo os remílios dos doentes, neuropática, então eu não quero mais, eu tenho que fazer, nós temos que fazer alguma coisa por esses pacientes, eu pensei que nós tivéssemos feito, mas nós não fizemos, e é hora de fazer, foi isso que eu quis me referir. Obrigado, Vera, maravilhoso, eu acho que é isso mesmo, agora eu vou apresentar para vocês duas coisinhas, uma da questão do informe que eu tinha passado, não sei se eu vou conseguir botar aqui, mas eu vou tentar, então aqui vai ser aqui pronto, vocês estão vendo minha tela, a confusão do meu WhatsApp, é mais ou menos isso, então aqui eu vou passar para vocês, deixa eu só mover vocês para cá, pronto, passar para vocês aqui, esta é uma proposta que a gente está fazendo, que é a construção da linha de cuidados pelos movimentos sociais e ONGs ligados à ranceníase, então, porque tem uma discussão que começou lá no Ministério, eles estão muito acelerados, começou lá na vigilância, e está trabalhando também junto com a atenção primária, e a atenção primária conseguiu puxar todos os outros segmentos do Ministério, e o movimento social, e aí nesse sentido o Mohan junto com Brasas, então tem várias, o Modran que está aqui presente conosco, o Ardran, o Mohan em todos os estados, Gamar, o Hansen.com, Francisco de Contra Hansenias, Casa de Alice, Biojoias lá de Rondônia, Autocuidados, NHR, Brasas, a CH, que é a AAL, e a Rede Hans. A ideia é a gente fazer umas oficinas e levarmos para a próxima reunião, e está aqui um dos condutores, está aqui, que é o nosso Stefano, levarmos para a próxima reunião no Ministério uma proposta para o Ministério de metodologia e de necessidade da linha de cuidados, inclusive, já estou entendendo que esta nossa conferência também traz elementos para a linha de cuidados, para a pessoa atingida pela Hansenias. Então, a gente vai fazer quatro reuniões pela plataforma MIT, dia 4, dia 11 e dia 18. Então, todos que estão aqui estão convidados. Qualquer coisa, escreve para a gente no WhatsApp, a gente manda o link, a gente manda essa programação para todos que estiverem aqui. E aí, a programação, dia 4 do 10, vai ter uma exposição dialogada sobre... Ah, perdão. Quem está conduzindo? Os facilitadores. A Paula Brandão e o Stefano, que estão aqui conosco. A Relatoria, Júlia e Poliane, que também estão aqui conosco. Claro que quem quiser colaborar também nos avisa, e aí a gente bota aqui para quem quiser colaborar ali com a Relatoria, nos avisa. Então, vai ter no dia 4 do 10, exposição dialogada da linha dos cuidados, processo histórico, metodologias. Depois, também nesse mesmo dia, levantamento dos problemas por área de atuação, atenção primária, promoção, prevenção, tratamento, cuidado, vigilância, informação. Aí pensar quais são essas áreas do Ministério da Saúde que têm que ser envolvidas. no dia 11 do 10, a gente tem uma apresentação do levantamento de problemas e acréscimo de problemas sobre a necessidade e a construção de matriz de proposta. A ideia é fazer encontros bem reduzidos, bem rápidos, para que a gente consiga ganhar em qualidade. Por isso, três encontros rápidos. E, por último, uma construção do cronograma de debates. o que a gente vai apresentar para o Ministério, como que a gente quer que eles validem isso com o movimento social, etc. Então, a ideia, aí a gente valida primeiro entre nós para depois levar para o Ministério como é que a gente gostaria que o Ministério aditasse. Aí, depois disso, a gente vai ter outras oficinas que vão ser os retornos que o Ministério vai dando para a gente e a gente vai tendo que se articular. Então, a gente está convidando todas essas entidades, Mordi Rã, Ar de Rã, isso eu já li para vocês, que vão participar desse processo. Tá bom? Então, esse foi o primeiro informe para vocês e agora já indo para a nossa questão do nosso votação. Deixa eu só localizar em qual parte da minha área de trabalho está que está o caos. Eu sou TDAH, o pessoal que gosta daí, então eu tenho que achar porque tem 700 janelas abertas aqui no meu computador, viu, Marinaldo? e aí eu tenho que localizar onde é que está essa janela e eu já vou perder o foco, já estou falando de outra coisa, mas eu estou tentando, vamos lá. Deixa eu ver aqui, olha. Quase. Abri quatro formulários errados, mas agora abriu certo, vamos lá. Então, já compartilhando com vocês. votações da nossa conferência. Olha aqui, está todo mundo vendo aí, né? Arthur, posso disparar o link de votação? Pode, eu vou só explicar, mas olha, olha, Fernando, todo mundo, alguém discorda, vamos fazer o inverso, alguém discorda daquela proposta de a gente deixar o formulário de votação aberto até mais tarde, a gente pode fazer uma prévia de como é que está, já, e aí depois a gente vai vendo se alguém que por um acaso não recebeu o link, quisesse ainda votar, pode ser assim? O que vocês acham? Alguém discorda? Pode ser, acho bom. A gente pode fazer só um, a gente abre agora a votação, e aí em cinco minutinhos, não, acho que mais um pouquinho, enquanto eu estou falando, as pessoas já podem, inclusive, ir votando. A gente tem 15 minutos para encerrar a nossa atividade, então, assim, cinco minutinhos antes de encerrar, a gente faz uma prévia para todo mundo ter a transparência do processo, saber como é que está. Pode ser assim? Alguém discorda? Não? Então, vamos lá. Paulo Rodrigues entrando aí, pronto. Então, aqui, mostrando para vocês, o formulário está bem simples, né? A gente está pedindo para que a cada eixo, vocês votem, em cada sub-eixo, vocês votem quatro propostas daquelas que chegaram antecipadas para a gente, né? Então, ali, a proposta do sub-eixo um, cuidado em liberdade com a garantia de direito e cidadania. Então, várias pessoas colocaram coisas aqui, né? Então, tem ali, implantação do... Eu vou pulando, tá? A garantia de todos os cidadãos independentes da cor, raça, respeito das... Acho que aqui é independente, né? Garantia... Não, todos... É... Direito à liberdade, seu bom andamento. Olha, se vocês verem que tem alguma coisa errada na formulação, a gente pegou as frases como chegaram, tá? Então, muitas delas, depois, a relatoria vai ter o trabalho de, opa, as propostas mais votadas, dá para juntar uma com a outra aqui, tem que mexer no português, tem que mexer que não está clara a proposta, vai ser feito depois. Então, quando vocês votarem, estão pensando nesse conjunto de coisas que vocês acham importantes. Então, está ali, ó. Está ouvindo, só um aviso, o link já está aqui no chat, está no grupo e foi disparado por e-mail, o link de votação. Maravilhoso, Fernanda, valeu, valeu. Aí, depois, ali, ó, tá vendo? Implantação dos capos volantes, dar melhores condições a lideranças comunitárias que criam projetos voltados ao cuidado de família, aí vai várias propostas no sub-eixo 1. Aí, votem em 4, tá? E aí... Ah, mas eu não quero votar em 4, quero votar em 3, não tem problema, votem em 3, mas não votem em mais de 4, que aí fica mais complicado ali para a relatoria. A proposta do sub-eixo 2, idem, tá ali, ó, um conjunto de ações, mas vocês viram, ó, que lá em cima tem, olha aqui, o capos volante, depois vai aparecer a financiamento dos capos volantes, e aí vai por aí em diante, ou seja, as propostas estão trabalhando ali, tentando manter uma coerência. agora, ah, mas eu acho que essa não tem que estar no eixo, mas eu acho importante, vota nela, que depois na relatoria a gente vai fazer os ajustes, tá bom? É, a proposta... Teve o... Não, não... Teve uma votação na outra, na nossa outra conferência ali, porque a pessoa copiou o manual do Ministério e botou, com aquela proposta gigante, né? Mas a gente tem que... Então, depois a gente faz o filtro. Olha aqui, ó, sub-eixo 3, política de saúde mental e os princípios do SUS, universalidade, integralidade e equidade, né? Aí tem uma série de propostas, olha lá. Ok? Olha, tem uma aqui, ó, cumprir o protocolo de atendimento em consonância com os princípios do SUS, que essa política possa ser colocada em prática... Aí vocês vão vendo, vocês vão vendo se tem coerência e se está bom ou não. A proposta do eixo 4, impacto de saúde mental na população, desafios de cuidado psicossocial durante a pós-pandemia. E ali, aqui já é a votação dos delegados. A gente teve um total de quase 140 pessoas inscritas. Mais um pouquinho, a gente tinha a quantidade de cinco representantes, perdão, a quantidade de três representantes, que é um a cada 50, tá? Então, a gente teve ali 130 e pouco, quase 140. Então, a gente só vai ter dois. Então, nessa lógica, a gente está pedindo que vocês votem em duas pessoas. E ali tem um pouquinho da descrição de cada pessoa que ela colocou no formulário. Então, a gente não estabeleceu um padrão, a gente está colocando ali o formulário, né? Então, é isso. A gente está colocando aqui vários candidatos e candidatas. Vocês votem ali. Beleza? Então, essa é um pouco o que... Era um pouco que a gente ia passar para vocês. Eu vou agora tirar da tela para poder fazer meu voto. E aí, a gente vai combinar o seguinte. Como um tempo de trabalho, assim que eu acabar de votar, fazer essa brincadeira aqui com vocês, que aí vai ser o parâmetro de tempo, aí a gente faz uma prévia. Pode ser? E aí a gente já finaliza. Fala, Marienaldo, quer falar? É, eu... É... Porque eu não sou nada tecnológico. Então, eu quero, assim, eu não quero perder a votação. Como é que eu faço aqui? Sai do... É que você está no celular, né? no celular. É, eu estou no celular. Se você quiser, Marienaldo. No celular. É, a gente, se você quiser para facilitar, é porque até dá no celular, né? Dá. Até dá para fazer, mas se você quiser, se você preferir, dá uma saídinha, pega ali no grupo, né? Você está no grupo também, da conferência? Estou. Aí pega o link ali no grupo, já volta, já vota e volta de novo. Pronto. Eu acho que vai ser mais fácil. já surgiu. Conseguiu? Conseguiu. Conseguiu. Se você quiser só minimizar, o Zoom segue em segundo plano. Aí você pode ir lá, voltar e voltar para cá. Ele segue em segundo plano. Eu minimizei. Eu minimizei. Bara que bacana. Isso. Então vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. A Suerli levantou a mão. Qual a dúvida, Su? Comentário? Pode falar. Eu observei que se assinalar e quiser corrigir, não tem como. Se você assinalar e clicar em cima, ela desassinala. Você bota, aí clica no mesmo lugar, ela some. Entendeu, Sueli? O mesmo quadradinho que você clicou, que está roxinho, aí você clica de novo, ele some. Tá? Que é isso? Você faz dúvida? Você faz dúvida? Nove pessoas já votaram. Vamos lá, galera. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem falar aqui, perguntar. Eu não estou conseguindo. Minha internet está dando problema aqui, está caindo. Não tem problema, Regina. A gente vai manter a votação um tempo depois que a gente encerrar aqui. Então, você pode voltar para o link do formulário quando o seu sinal estiver um pouco melhor. Tá bom, obrigada. Nada. Depois nós divulgaremos o resultado das propostas das pessoas com um card bonitão lá nas redes. Fiquem atentos. Tchau. 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 Obrigado. Eixo 2 e 3, tive dificuldade na votação, tinha muita proposta, muito legal. E também votação de usuário, usuário gestor ou trabalhador ali nos nossos participantes para a Conferência Nacional também está poderoso. Tiquei todo mundo. Fala, Vera, quer falar? Pessoal, mais dois minutinhos, a gente abre uma prévia e encerra, tá bom? Tchau. 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 Já subimos para 25 respostas. A maioria do pessoal aqui já votou. Show. Tchau. 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 Vou botar aí tudo. Peraí, peraí. Vou abrir teu som aqui. Vai lá. Pessoal, então, vou abrir aqui. A Fernanda já me mandou aqui o conjunto de respostas. Eu vou abrir ali o resumo para a gente ver como é que está. Ok? Só para a gente... Já tem 36 respostas. Aí eu vou abrir pelo resumo. Só um minutinho que eu vou... Partilhar a tela aqui com vocês. E já passo para a Lúcia, nossa coordenadora da conferência, para estar fazendo os nossos encerramentos. Tá, Lúcia? E aí aqui... Ok. Então, estamos com 36 respostas até agora. E a gente vai estender o prazo. Tá? É claro que isso aqui a gente tem que ver com calma. Mas eu vou mostrar para vocês as... As mais votadas ali por enquanto. Não sei se dá para acompanhar ali. Peraí. Tem muita proposta aqui. Então, tem uma aqui com 37%. Que é esta aqui, ó. Espera aí que tem que diminuir aqui. Escarinha. Pronto. Essa aqui é com 37%, por enquanto. Integrado serviço de assistência do município, saúde, educação, a fim de desenvolver. Não dá para ler tudo, mas é só para vocês terem uma ideia de qual está sendo a mais votada. Em seguida dela, com 35%, a inclusão do psicólogo na equipe de tratamento da Rancenias. Depois, com 32% aqui. A questão da prevenção do suicídio e a integralidade do cuidado. Essas são as três primeiras. Opa, já mudou, já entrou mais um voto. Bom, e tem ali... E estão entrando votos. Mas é só para a gente ter essa primeira ideia ali de como é que está essa votação. A segunda votação aqui das propostas do Eixo 2. Então, a proposta do Eixo 2, olha, imprescindível que a gestão ouça o usuário propondo ferramentas de atendimento à saúde mental, ali com bem na frente, 46%. Depois, 37%. Ali a gente tem garantia do investimento público nas políticas de saúde mental, controle social, participação. Depois, ali com 40%. Ampliar o serviço de saúde mental para o atendimento das pessoas acometidas pela Rancenias. Depois, vai ali para 28%. Lutar por garantias do financiamento público, das políticas de cuidado, tanto para continuidade e tal. Ok? Ali, olha, agora no mês 3, a gente tem ali uma... Seguindo orientações da Lúcia Dora, isso é extremamente necessário atendimento psicológico, que aí está com 41%. Ali, com 36%, necessidade de melhorar o acesso da população na zona rural e mais habitantes. Com 32%, garantir a estruturação da RAIS em todos os estados do Brasil, com priorização da RAPS com adequação. E ali, com 29%, discutir a política de saúde mental voltada para a Rancenias, capacitar toda a rede municipal sobre. Ok? No sub-eixo 4, ali, bem na frente, a inclusão do profissional de psicologia na equipe de cuidados da Rancenias, 55.9%. Isso apareceu quase que duas vezes, né? Então, a gente tem que ver ali qual é o local mais adequado. E ali, olha, atenção à saúde mental nas unidades, nas UFS, com psicólogo e loco para atender a população. Também com 31%, promover rodas de conversa nos espaços e territórios. Também com 31%, contratação de mais profissionais e capacitação continuada nos mesmos. E ali, já trabalhando a questão da representação, deixa eu ver como é que está isso aqui, olha. Ali, em primeiro lugar, puxando ali a Maurineia, nossa usuária lá de Recife. Em segundo lugar, ainda também com 28% a Lúcia e Osório. Então, seriam, a princípio, duas pessoas seriam Maurineia e Lúcia nesse momento. Claro que durante o dia pode me ser, mas nesse momento as duas. E ali, em terceiro lugar, a Cloveni. Em quarto lugar, a... Opa, me perdi aqui. Em terceiro lugar, a Cloveni. Em quarto lugar, opa. Em terceiro lugar, a Cloveni e em quarto lugar, a França e Lênia, tá bom? Então, esse é um pouquinho como está o cenário agora. Já tem 46 respostas. Então, acredito que, estatisticamente, é difícil mudar, mas a gente sabe que, de repente, entram os votos do Nordeste e muda tudo, né? E aí a gente ganha e muda a eleição. Então, acho que isso... Com isso aqui, a gente já passa para você, Lúcia, para você fazer os encaminhamentos finais. E a despedida e agradecimento a esses convidados maravilhosos que compuseram nossa conferência de saúde mental. Nossa conferência... Arthur, desculpa entrar, mas foi uma excelente lembrança do voto do Nordeste, tá? Opa, qualquer semelhança... Valeu. Vou ser contigo. Então, é só agradecer, né? Só agradecer. Eu acho que, como eu falava no início, né? Essa conferência é um pontapé que a gente está dando para abrir cada vez mais debates sobre essa problemática, esse campo problemático que é a saúde mental, né? Então, vamos continuar, né? Vamos aderir, vamos apostar nos movimentos sociais, vamos, né? Todas essas questões que apareceram aqui, né? Encarar o desafio que a gente tem pela frente. E só agradecer, né? Porque eu acho que num sábado de manhã, começando às nove horas da manhã, né? As pessoas estarem aqui pensando em sofrimento psíquico, pensando em escutar o outro, sabe? Pensando em afeto, pensando em ternura, pensando em amor, pensando em enfrentar o medo, né? Isso é, assim, algo já especial, né? Quer dizer, agradecer a todas essas pessoas presentes, porque realmente esse é um momento, assim, singular da saúde, na história da Ranseníase, né? Que já tem uma história conforme eu estava falando. Então, agradecer muito, gente, e vamos continuar, porque isso aí é um comecinho, um comecinho. Foram tantas e tantas e tantas questões levantadas, apontadas pelos colegas, por nós todos, não é? Que nós precisamos agora é não deixar essa potência, que é o que a gente está vivendo hoje, isso aqui é um movimento de potência, essa potência esmorecer, né? Por força de quê? Do poder, né? Que eu acho que são questões muito diferentes, né? A gente tem, na verdade, poderes, né? Micro-poderes na sociedade, em nós, né? Que faz, muitas vezes, que a gente deixe de lado, sabe, ações, sonhos, desejos importantíssimos, né? Então, vamos em frente, sabe? Vamos continuar, vamos pensar já em dispositivos, né? Em dispositivos para poder continuar essa nossa luta. Realmente, não deixa de ser uma luta antimanicomial, né? Porque nós falamos o tempo inteiro, né? Quando a gente fala de preconceito, a gente fala de estigma, né? A gente está falando de manicômios mentais, né? Manicômios interiorizados, né? Que também nós repetimos, como dizia Arthur, né? São interiorizados, a gente também repete muita coisa. Então, sabe, esse processo, né? É um processo de desconstrução de muita coisa, sabe? De muita coisa mesmo que a gente tem pela frente. Então, vamos em frente, né? É isso. Obrigada. Só tenho que agradecer. Maravilha, Lúcio. Maravilha, maravilha. Gente bonita. Vamos fazer uma foto? Enquanto todo mundo abre a câmera para a gente fazer uma última foto, tem um pessoal que começou a me escrever dizendo assim, eu acho que 11 horas é muito tempo para o formulário estar aberto, a gente pode ser questionado e tal, e foram mandando outras propostas. Então, muito rapidinho, um minuto de votação, vou botar aqui uma enquete para a gente exercitar outra ferramenta. Está aí para vocês votarem, tem três propostas. 17 horas, 20 horas e 23 horas. Rapidinho para a gente pactuar aqui e deixar bem. Deixei aberto um minuto, tem 23 segundos já rodando. Nossa, isso é bacana, né? Essas coisas assim são modernas. Você que sabe mexer com isso, muito bem. Vamos lá. Olha, 59% dos participantes já votaram aqui. É muita proposta. Eu ainda não consegui terminar a minha, não. É muita proposta. Não, e tem muita gente que não entrou no... Eu estou preocupado com essas pessoas que não entraram no WhatsApp nosso, e aí não pegaram os links das coisas, nem de hoje, né? E que não nos procuraram. Então, essas pessoas é que eu estou um pouco mais preocupado. Na verdade, o link foi distribuído para todos os participantes por e-mail também. Todo mundo que estava inscrito também, além de uma possibilidade... Pô, Fernando, eu olho e-mail a cada dois dias, assim, porque eu não estou dando conta. Mas é tranquilo. A gente tem essa expulsão. Espera aí que eu vou... Eu estou com a minha enquete na frente aqui. Tu faz a foto aí, Fernando? Já fez? Eu vi que você sorriu. Já fiz várias. É. Estou aqui fazendo pose e você nem viu. Fazendo pose, eu sabia que você estava fotografando, entendeu? Vou outra. Vou outra agora. Sorriso, sorriso. Todo mundo preparado. Pronto, gente bonita. Gente, encerrando a enquete, botando aqui para todo mundo, compartilhando o resultado. Está todo mundo vendo aí? Então, ficou com 52% dos votos. Ficou ali... 61% das pessoas votaram. Ficou ali 17 horas o encerramento da votação, tá bom? Às 17 horas, a gente publica ali no Instagram do Moran os resultados. Pode ser? Fechou? Gente, bom domingo aí. Valeu, Lúcia. Valeu, Marinaldo. Valeu, galera toda. Deixa eu ver se a gente consegue abrir. É bom aquelas coisas. A gente abre o microfone, todo mundo falando ao mesmo tempo. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Consegue aí? Consegue aí, Fernando? Valeu, grande Arthur. Parabéns, Arthur, irmão. Consegue aí a todos os companheiros do Moran. Todos os companheiros e companheiras. Parabéns, parabéns. Essa coisa é bacana. Parabéns. Parabéns. Um abraço a todos. Um abraço, galera. Beijo, gente. Encerrando a chamada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.